Ô, Flávio, outra coisa, tem que tirar esse estranho daqui. Isso aqui não é aqui, não. Presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Bom, destina-se a reunião a realização da Assembleia Fiscaliza, que é processo de prestação de contas instituída em Minas Gerais pela Emenda à Constituição do Estado 99 de 2019, por ele os secretários de Estado e dirigentes de entidades da administração direta e indireta devem comparecer semestralmente a reuniões das comissões da Assembleia para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. Nesta edição da Assembleia Fiscaliza, as autoridades convocadas informarão sobre a gestão das suas áreas, considerando o período de 1º de janeiro a 30 de outubro. Presidência, Regista agradece a presença do convidado, do senhor Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, a presidência convida o doutor Joaquim Francisco Neto e Silva para tomar assento à mesa dos trabalhos. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Um, cada convidado esporá de até 20 minutos para a sua exposição. Obviamente, doutor Joaquim Carvendo necessidade, o tempo será prorrogado. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa 2.711-2019 na seguinte ordem. Um, presidente da reunião. Dois, presidente das comissões participantes por ordem de inscrição. Três, membros das comissões participantes por ordem de inscrição. Quatro, líderes por ordem de inscrição. Cinco, membros da mesa por ordem de inscrição. Seis, demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual esporá de três minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado, que o interpelou, esporá de dois minutos para as suas considerações finais. Sétimo, no decorrer da reunião, as deputadas e os deputados poderão apresentar na Comissão de Segurança Pública, através da plataforma Siles ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas ao final desta reunião. Solicito ao deputado João Leite, em respeito ao princípio regimental, compondo de forma adequada, conforme determina não só o regimento, como a resolução interna da mesa, para que possa também ocupar o lugar, a mesa dos trabalhos. Zé Alberto, eu vou chamar o Durval para ele. Durval prendeu ele na comissão. Com a indumentária apropriada. A presidência agradece a presença do doutor Joaquim Francisco Neto. Agradecemos a presença da doutora Irene Angélica Franco e Silva Leroy, chefe adjunta da Polícia Civil, que também se faz presente no plenarinho. Do doutor Guilherme Cardoso Vasconcelos, delegado de Polícia, assessor de Planejamento Institucional. Da senhora Cíntia Flaviane de Macedo, assessora da Polícia Civil. Da doutora Larissa Campos Fales, delegada de Polícia, adida à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Do doutor Samir Carvalho Moisés, subsecretário da Subsecretaria de Articulação Institucional da Secretaria de Estado de Governo, que eu espero que tenha aconselhado os membros da CONFIM, viu, deputado João Leite? Tenha dado bons conselhos. A presidência passa a palavra ao doutor Joaquim Francisco Neto e Silva para a sua, que disporá de até 20 minutos, para a sua exposição dos trabalhos realizados frente à pasta da Polícia Civil. Apareceu? Era sempre presente, mas deu uma sumida. Fica à vontade. Muito bem, presidente. Um bom dia mais uma vez a você, ao deputado João Leite, deputado Gustavo Santana, aqueles que nos assistem aí pelo canal TV Assembleia, aos meus colegas da Polícia Civil que me acompanha, é, ao doutor Samir. Então, nós temos aqui uma apresentação que contém aí algumas lâminas, eu gostaria de pedir para projetar. Pode passar, por favor. Então, nós, ao longo deste, desde a última reunião que tivemos aqui nesta casa, desenvolvemos uma série de ações, e pode passar. Primeiro, em relação ao enfrentamento aí à pandemia. Primeiro, em relação ao enfrentamento à pandemia. Nós, hoje, podemos afirmar que, em relação à cobertura vacinal, as duas doses, os policiais, servidores administrativos, 100% dos servidores que desejaram vacinar, já foram vacinados. Mas a cobertura efetiva é 93,1% em relação à primeira dose. Pode passar? Aqui, nós trouxemos aí alguns investimentos, algumas despesas, materiais distribuídos aos servidores. Mais de 10 mil máscaras N95, mais de 164 mil máscaras descartáveis, também mais de 19 mil máscaras de algodão, mais de 38 mil frascos de álcool líquido e em gel, e mais de 210 mil itens de higiene e limpeza. Pode passar? Pode passar? Em relação ao nosso efetivo da Polícia Civil, nós trouxemos aqui uma evolução relativamente aos últimos anos, para que se tenha uma noção exata de como está a evolução em relação ao nosso pessoal. Em 2016, nós tínhamos 11.748 profissionais na Polícia Civil e em 2021, 11.026. Há uma diferença aí de quase, quer dizer, de 700 e poucos servidores. Mas, em relação a isso, existe um concurso autorizado, já no próximo final de semana teremos prova. E, até junho, nós esperamos alcançar 11.710 pessoas profissionais trabalhando na Polícia Civil. Pode continuar, por gentileza. Nesse outro quadro aqui, nós mostramos que existe aí um déficit em relação ao previsto. Há de se ressaltar, entretanto, que Minas Gerais, em setembro de 2015, alcançou o limite prudencial, como todos sabem, e isso tem dificultado cobrir o número maior de vagas, além daquelas que, efetivamente, o governo autorizou. Pode passar? Em relação a servidores administrativos, o déficit é um pouco menor, mas, mesmo assim, bastante grande. Hoje, pode seguir, pode seguir, por favor, nesta próxima lâmina aqui, nós temos o concurso público, que foi autorizado. Então, no próximo fim de semana já tem prova aí para essas carreiras. Nós teremos provas em dois dias diferentes, mas, de qualquer forma, nos próximos dias nós teremos aí o concurso para esses 519 cargos policiais civis. É importante ressaltar que tivemos 113.871 inscritos, um volume bastante expressivo. E já está em processo de contratação a empresa que viabilizará o concurso para os servidores administrativos, 54 analistas e 114 técnicos assistentes. Pode passar? Aqui, nesta outra lâmina, nós temos os nossos ingressos. Em 2019, tivemos o ingresso de 461 policiais. Em 2020, tivemos de 127 e 2021, nós temos aí, já tivemos, em julho de 2021, o ingresso de 31 delegados, 72 escrivães. E, nos próximos dias, mais 76, 20 delegados, 46 escrivães e 10 investigadores. O que deve ocorrer agora, no dia 22 de dezembro. Pode passar? Em relação à valorização profissional, às promoções, nós tivemos aí um número considerável de promoções. Nós fizemos aí uma retrospectiva mostrando os anos aí de 2019, 20 e 21. Cabe destaque para 2021, um volume bastante considerável aí de promoções no ano de 2021, o resultado, o resultado haverá de alcançar mais de 1.172 promoções. Só em 2021, esse número deve alcançar 921 agora, até antes do Natal, eu imagino. Pode passar? Em termos de operações policiais, são aí 3.670 operações realizadas até o dia 30 de agosto. O número é verdadeiramente expressivo, mas nós temos aí 68 delegacias regionais, 19 departamentos territoriais, 8 especializados, o que viabilizou esse expressivo número de operações. Somente prisões e apreensões de adolescentes e infratores foram realizadas pela Polícia Civil, 5.591 prisões e apreensões de adolescentes. Pode passar? Em relação ao combate às drogas, cabe dizer que nós tivemos agora, recentemente, no mês de novembro, a maior apreensão de drogas é que temos notícia na Polícia Civil. Nove toneladas de maconha, duas carretas, três veículos de passeio e seis pessoas presas ali em Juiz de Fora, com a participação da Polícia Rodoviária Federal. Pode passar? Em torno do tráfico, inclusive, participação nossa no combate ao tráfico internacional, cabe destaque uma operação ocorrida em Montes Claros com a Polícia Nacional Paraguaia e com a Polícia Federal Brasileira, com sete pessoas presas. Uma operação também de grande destaque. Pode passar? No que diz respeito ao enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, nós tivemos aí, cabe o registro em torno da pornografia infantil. Novembro, a prisão aqui em Belo Horizonte, de um professor de educação física que armazenava o conteúdo pornográfico infantil. Adiante, outras operações. Pode passar? Nós também atuamos para desarticular jogos de azar na Zona Sul, aqui de Belo Horizonte. Pode passar? Em torno do meio ambiente, também atuamos para desarticular uma associação criminosa que atuava no crime de dano e de pichação, resultando em 15 denunciados. Pode passar? Em torno da violência contra a mulher. Pode seguir? Nós tivemos aí, é importante dizer, de janeiro a outubro de 2021, 255 feminicídios e fatos ocorridos no ano de 2021, e é por essa razão que vários dos procedimentos, inclusive, não foram concluídos, e daí até o que se tem de conclusão, 67% dos procedimentos que foram possíveis de serem concluídos, 67% com indiciamento, portanto, com elucidação. E temos destacado, através de análise de dados, que 90% destas vítimas não tinham medida protetiva em relação a elas. Cabe destaque também para essa efetividade das medidas protetivas, e foi por isso que nós, em 2021, formalizamos uma média de 127 medidas protetivas por dia, o que equivale para esse ano mais de 38 mil medidas providenciadas, representadas pela polícia civil. Pode passar? Cabe também uma menção especial. Há um projeto de lei que está em tramitação nessa casa, que é o projeto de lei 2149, relativamente ao Chame Frida, que é uma assistente virtual que fornece atendimento 24 horas para vítimas de violência doméstica, essa solução, esse aplicativo. Ele foi vencedor do Prêmio Inova 2020, em primeiro lugar, e, além disso, recebeu outras premiações, Prêmio Viva, Prêmio Patrícia Scioli, Prêmio Inovare, e Prêmio também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, está em Betim, Barbacenas, Lagoa Santa, Coronel Fabriciano, Caratinga, Governador Valadares, Ipatinga e Manhuaçu. Pode passar, por gentileza. No mês de agosto, também participamos da Operação Maria da Penha, com vistas ao combate à violência doméstica em todo o Estado, ocasião em que foram cumpridos, naquele momento, no mês de agosto, só por meio desta específica operação, 40 mandados de busca e apreensão, 60 mandados de prisão e 200 solicitações de medidas protetivas. Pode seguir, por favor. Em torno do feminicídio, é importante também destacar este caso de setembro de 2021, que a Polícia Civil esclareceu o caso de uma mulher que foi encontrada morta no hotel aqui da capital, vítima de feminicídio, resultando na prisão do seu autor. Pode passar. Ainda em torno da produtividade, nós tivemos aí 318.776 inquéritos para investigações e elucidações de crimes instaurados. 274.461 foram concluídos, resultando aí no número expressivo de indiciamento. Todos sabem que o indiciamento é quando, na investigação, se chega à conclusão de que determinada pessoa é autor da infração penal. Então, 137, praticamente, mil indiciamentos no ano de 2021. No campo da perícia oficial, 108.870 laudos emitidos, e no campo da medicina legal, praticamente 37 mil laudos emitidos. pode seguir. Adiante, nós temos aqui a divulgação que tem sido feita pela mídia, que em 2021, graças à articulação feita pela liderança, feita pela Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública, Polícia Civil, Militar, todo o nosso sistema penal e tal, atuou fortemente e conseguiu, não por um milagre, mas por um trabalho articulado e competente, conseguiu com que Minas Gerais tivesse uma redução de 20,6% nos crimes violentos. Hoje, estão ali os dados, a evolução de 2019, 2021. Então, dados oficiais do Sistema Nacional de Informação de Segurança Pública, o Sinesp, Minas Gerais, está alçado à condição de Estado melhor, mais seguro para se viver no Brasil. Pode passar? Também é importante aqui ressaltar os delitos específicos de homicídios. Nós tivemos, ao longo deste ano, 5.959 inquéritos instaurados pela prática de homicídio, em razão disto, 5.959 destes, 4.931 foram concluídos e 3.662 concluídos com elucidação. O que equivale a 74.26, então, neste caso, nós dividimos os procedimentos instaurados pelos concluídos com elucidação. Então, é resultado deste ano de 2021 até setembro. Então, pode avançar? Sobre a delegacia virtual, nós tivemos, de janeiro a outubro, 204.110 registros, um aumento de 10,6% em relação ao mesmo período do ano de 2020. E só relativas à violência doméstica, tivemos mais de 2.800 registros. Pode seguir, por favor. Outros serviços oferecidos de responsabilidade e da Polícia Civil, que é a Carteira de Identidade, a Carteira Nacional de Habilitação e Licenciamento de Veículos. Neste ano, nós tivemos aí um acréscimo de 21,7% na emissão de carteira de identidade. Tivemos um aumento de 25,6% em relação à CNH e uma queda de 1,5% em relação aos licenciamentos. Pode seguir. Um outro trabalho, uma outra iniciativa desenvolvida pela Polícia Civil, em curso, ligada à saúde e ao bem-estar dos servidores. É importante dizer que nós, até o mês de outubro também, tivemos o atendimento de 3.406 servidores no campo do atendimento psicológico e o serviço de apoio a eles e aos familiares. Um aumento em relação a 2020 de 42,5%. Aí cabe destacar a preparação para aposentadoria, o atendimento psicoterápico individual, o atendimento psicossocial de crise, visitas hospitalares, o acompanhamento social e o apoio psicossocial aos servidores em licença para tratamento de saúde. Pode seguir. E ainda, no campo da capacitação, pode passar. Nós tivemos 81 cursos presenciais no campo da qualificação dos servidores, o que resultou em 1.670 profissionais que fizeram o curso de, ou seja, formações, aperfeiçoamento e capacitações. 53 cursos EAD, com a participação de 44.944 pessoas. É claro que uma pessoa faz mais de um curso, por isso esse número. Tivemos também cursos oferecidos ao público externo, não policial, não pertencentes à instituição, 9.406 capacitações. Doutor Joaquim. Sim. Poderia explicar melhor que cursos oferecidos ao público externo? Por exemplo, treinamento em didática. Servidores de outras secretarias, que não da Polícia Civil, participaram desses cursos. É crime cibernéticos também. Bom, e depois, adiante, pode passar, por favor. No campo da logística, nós tivemos 66 novas sedes inauguradas aqui entre 19 e 21. Novas sedes não significa prédio construído pelo Estado para a Polícia Civil, mas isto, inclusive, mas implicou, sim, em mudanças de unidades para uma melhor, o aperfeiçoamento da nossa estrutura. Só em 2021, só em 2021, Delegacia de Polícia Civil de Campestre, de João Pinheiro, Belo Vale, Adean de Juiz de Fora, Adean de Muriaé, Delegacia de Piranga, de Caldas, de Patrocínio, de Carmópolis de Minas, de Pocrane, Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. E essas é o que nós aqui destacamos, mas ocorreram outras também, são as principais. Pode passar. Em relação a viaturas, armamentos, equipamentos distribuídos pela Polícia Civil, entre 19 e 21, aqui nós temos um acumulado, foram entregues 327 novas viaturas, mais de 1.300 equipamentos de informática, mais de 2.928 mobiliários, 304 armas. Pode passar. E aqui nós temos alguns projetos de acompanhamento especial, inclusive pelo governador, e destacamos o Plantão Digital da Polícia Civil, que hoje já se encontra em 45 comarcas do interior do Estado, cinco unidades de plantão em Belo Horizonte, uma central estadual do Plantão Digital, que deve ser inaugurada nos próximos dias, estava em fase de testes, em fase de organização. E nós ainda temos para esse ano mais três. Hoje mesmo, nosso superintendente, doutor Márcio Simões Nabac, está em Itabira e João Molevade. E, nos próximos dias, eu pessoalmente devo estar em Conselheiro Pena para a implantação do Plantão Digital de lá. Nós fecharemos o ano, portanto, com pelo menos 54 pontos do nosso Estado, com o Plantão Digital em funcionamento. Recentemente, cabe destacar uma reunião que tivemos entre eu, doutora Irene, e o Estado Maior da Polícia Militar, em uma atividade que foi o alinhamento de algumas questões para o aperfeiçoamento desse serviço. Pode seguir? Em torno do abastecimento do Banco Nacional de Perfis Genéticos, cabe importantíssimo destaque também para a nossa instituição, Polícia Civil. Estamos, por dois anos consecutivos, em primeiro lugar no país, em termos de inserção de perfis genéticos de condenados. Só esse ano nós tivemos uma superação da meta estipulada em 60%. Hoje, Minas Gerais é, em números absolutos, o segundo maior banco de dados de perfis genéticos do país, ficando atrás apenas de São Paulo. E a meta, no ano que vem, é estarmos em primeiro lugar. Pode passar? No campo da modernização da identificação humana para fins civis e criminais, é importante salientar que, em Minas Gerais, recentemente, eu e o governador de Estado tivemos no Tribunal Superior Eleitoral e firmamos com aquele Tribunal Superior uma cooperação técnica de compartilhamento de dados biográficos e biométricos, onde nós utilizaremos o que nós chamamos de motor biométrico para identificação civil e criminal. Ao mesmo tempo, ontem mesmo, foi homologada a licitação, onde nós passaremos a... passamos, por conta desse resultado, desse procedimento, a termos condições, a termos condições de fazer a emissão da nova carteira no padrão nacional. O que vai possibilitar, inclusive, modernizar esse serviço, viabilizando o que nós chamamos de RG Express. O cidadão haverá de receber na casa dele o RG, sem precisar de fazer foto dela. O próprio sistema compreenderá, por exemplo, nova sistemática para captação de imagem e foto, foto da pessoa, foto do cidadão, captação das impressões digitais, sem necessidade do entintamento. Com isso, também não teremos mais a distribuição de cédulas por todo o Estado, correndo risco de extravios. Então, neste próximo ano, nós haveremos de ter aí uma grande modernização, uma significativa modernização na identificação civil e criminal, esperada, é bom que se destaque, há mais de 20 anos. Pode seguir, por favor. Aqui nós temos o projeto de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. três pessoas, três identificações já foram realizadas desde o início desta campanha, por este meio aqui, por este projeto. O que se tem é o DNA de familiares de pessoas desconhecidas, em conjunto, esse trabalho feito em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e com três resultados já positivos. Podem passar? Outras ações? Pode seguir? Aqui, presidente, cabe dizer que nós, da Polícia Civil, ao longo deste ano, nós selecionamos 63 iniciativas estratégicas, e eu tenho rodado todo o nosso Estado, vários, já mais de 20 departamentos, apresentando os resultados nossos e mostrando essa nova metodologia de trabalho, onde eu, a chefe adjunta e a chefe de gabinete acompanhamos, designamos quase que 60 gerentes para cada um deles, para cada um deles cuidar de uma iniciativa estratégica, sendo eles os garantidores dessas entregas. São muitas iniciativas, dentre elas, plantão digital, que já passei aqui, modernização de identificação civil e criminal, que também já passei, essa questão do DNA, sedes novas, e aí pode passar? Uma outra, esta aqui, sala de depoimento especial, cabe aqui destaque para 13 unidades que já implantamos, ontem mesmo assinamos um acordo interinstitucional entre Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, aqui ontem, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, e já implantamos 13 unidades. E aí cabe destaque à emenda parlamentar, feita por colegas aqui desta Casa, em especial a deputada Sheila, que nos direcionou recursos específicos para estas implantações. São também merecedores aqui de destaque essa parceria aqui com o Ministério Público, onde nós vamos viabilizar, com o recurso do FUNEMP, mais 40 novas unidades. e também teremos outras unidades viabilizadas com o recurso do deputado Thiago Mitrô. Bom... Presidente, e adiante, nós temos aí o caso Brumadinho, cabe destacar que já alcançamos, no campo da identificação das vítimas, 97%. 263 vítimas foram identificadas, restando, neste momento, 7 para serem identificadas. Pode passar. Classificação das DEANS é uma outra iniciativa estratégica, temos gerente específico para isso. nós temos no Estado 69 delegacias especializadas em atendimento à mulher, e temos como desafio esta iniciativa, que é classificar as DEANS em todo o Estado. Isso para definição de estratégias institucionais, que objetiva a melhoria mesmo do acolhimento e do atendimento à mulher em estruturas da Polícia Civil. Pode seguir. aqui no campo correcional, trago destaque para esta operação, Seca Fonte, que é uma operação desenvolvida pela própria Polícia Civil, uma investigação de dois anos, e que resultaram em 58 mandados de busca e apreensão, 15 mandados de prisão, sendo nove contra policiais e servidores da própria instituição. A gente tem dito que a integridade deve ser uma bandeira institucional, algo a ser enaltecido, e conclamamos, inclusive, a todos os servidores para que prossigam nesta direção. Pode seguir. Vistoria eletrônica, no âmbito ali do DETRAN, cabe ressaltar que nós já temos 490 municípios em Minas Gerais com a vistoria eletrônica, sendo que apenas neste ano foram implantadas, ocorreu a expansão para 406 municípios apenas em 2021. Pode seguir. Aqui nós temos o CRLV eletrônico e o CRV. Nós, com isto, com a implantação em Minas Gerais do formato digital do CRV e do CRLVE, houve a extinção do modelo de papel adotado, conforme diretrizes do DENATRAN, e isso resultou em uma economia de quase R$ 70 milhões para o Estado, em custos de postagem e também o contrato com a Prodente. Pode passar. Ainda quase terminando, modernização da perícia oficial. Nós, da Polícia Civil de Minas Gerais, hoje somos a segunda polícia do país a contar com equipamento que agiliza análises periciais em bebidas com suspeita de falsificação, adulteração e violação. Isso foi um investimento de R$ 1 milhão, fruto de um convênio celebrado com o Ministério Público mineiro. Ainda adiante, pode seguir, outra iniciativa estratégica também foi a criação das delegacias rurais. No mês de agosto, nós já instituímos delegacia especializada em Frutal, Beraba, Uberlândia. Existem outras programadas, o que deverá ocorrer ao longo deste ano ainda e começo do ano que vem. Pode seguir. Procedimentos disciplinares instaurados na Polícia Civil de janeiro a outubro. Aqui nós tivemos mais de 1.500 procedimentos. Também tivemos a conclusão de 2004, considerando, inclusive, aqueles que estavam tramitando há mais tempo. Tivemos mais de 1.722 julgamentos proferidos e 26 demissões. Pode seguir. Outro importantíssimo projeto, projeto estratégico nosso, é a implantação do procedimento de polícia judiciária eletrônico. O que se espera aqui é o procedimento sem papel, o inquérito sem papel. Nós, então, como sabem, eu imagino que os senhores saibam, a partir do final deste ano, teremos a implantação do PJE, pelo Poder Judiciário, o processo judiciário eletrônico em todas as comarcas do Estado. E nós estamos com previsão para a implantação do nosso PPJE, também por volta de março. E já implantamos o piloto aqui em Nova Lima e Patinga, que se refere à gravação das oitivas. Pode seguir. Outra iniciativa estratégica diz respeito ao nosso caderno de indicadores, que o objetivo é ajudar a demonstrar os resultados alcançados por planos, projetos, por medidas, entregas da Polícia Civil, instrumento importante, instrumento de apoio à gestão. Nós teremos, pela primeira vez em nossa história, um caderno de indicadores, que já está pronto, e sendo ultimada apenas a sua revisão. Pode passar. E aqui, campanhas. Campanhas de enfrentamento à violência doméstica e familiar, de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Inclusive, foi realizado nos últimos dias uma também grande operação pelo nosso Departamento de Proteção à Família, em torno dessas situações ligadas às casas de acolhimento de idosos. e ainda também uma campanha relativa aos direitos da criança e do adolescente. Pode passar. Com isso, termino a minha exposição e me coloco, presidente, à disposição para quaisquer esclarecimentos. Agradecemos as intervenções do doutor Joaquim na qualidade de presidente dos trabalhos, conforme determina a resolução interna que rege o Assembleia Fiscaliza. Passo, doutor Joaquim, a fazer algumas perguntas e, em seguida, conforme a lista de deputados inscritos, e, em detrimento da resolução que prevê a ordem de inscrição, nós passaremos a palavra aos demais parlamentares. Primeira pergunta, doutor Joaquim. Um problema grave que assola as nossas forças de segurança pública e que isso vem se arrastando por muito tempo. Eu vi a apresentação que o senhor fez entre 2016 e a previsão de formatura em 2011. Qual o planejamento, cronograma, para a recomposição do quadro atual e consequente redução do déficit de efetivo na Polícia Civil? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, quais os recursos financeiros? Não é custeio. recursos de investimento que foram destinados à política de segurança pública, especialmente à Polícia Civil, do Governo do Estado? Investimento do Governo do Estado na Polícia Civil. Quais as ações efetivas, as ações concretas, estão sendo desempenhadas quanto à integração das forças de segurança pública por parte da Polícia Civil no sentido de planejamento, inteligência, troca de informações, com vistas ao aprimoramento da política estadual de segurança pública? Quarto. Se for implementado banco de dados com informações relativas às armas de fogo e munições apreendidas no Estado, conforme dispõe a Lei nº 23.753, de 2021, especificando os dados relativos a cada arma apreendida pela Polícia Civil. Outra pergunta. Se foi publicado o número de enquetes policiais instauradas e concluídos que envolvam os crimes de homicídio, aqui houve o homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, extorsão mediante sequestro seguido de morte, estupro seguido de morte, conforme prevê a Lei nº 23.754, de 2021, que determina que esses dados devem ser apresentados por RISP com a discriminação dos dados de cada município e a indicação dos números absolutos para cada grupo de 100 mil habitantes. Outra pergunta. Se estão sendo publicados anualmente, conforme determina a lei, Lei nº 23.871, lei esta de autoria do deputado João Leite, cuja relatoria coube a este deputado, o número de policiais civis mortos em serviço ou em razão da atividade, discriminando-se o local de trabalho, breve síntese do fato, bem como o número de servidores policiais aposentados que foram mortos em serviço ou feridos em razão da atividade. Destaque aqui, doutor Joaquim, eu fiquei, tive uma surpresa, de certa forma, confesso o senhor agradável, quando o senhor traz aqui a questão dos dados do plantão digital, a expansão do plantão digital para 50 unidades. Me veio aqui uma preocupação, eu não sei por que o mapa apresentado aqui não dá para identificar se a parte noroeste do Estado foi contemplada, objeto, inclusive, noroeste, porque, pelo menos na visualização geográfica do mapa, não dá para saber se a região ali acima, de João Pinheiro, Paracatu, Unaí, Buritis, Arinos, até a cidade de Formoso, que é a cidade que tem a distância de 880 quilômetros de Belo Horizonte, se aquela região foi contemplada como uma dessas unidades, preocupação que nós temos pela distância e pela dificuldade. A surpresa, doutor Joaquim, é que faz parte, inclusive, daquela pergunta anterior, das ações efetivas, concretas, no que diz respeito à questão da integração das forças, com relação à reunião que o senhor teve com a doutora Irene, a chefe adjunta, e o comando da Polícia Militar para discutir a melhor forma de implantação. Deputado João Leite, nossa preocupação, quando aqui estivemos com o secretário de Segurança Pública, quando eles anunciaram que ia fechar 26 unidades prisionais no Estado, que dificultaria enormemente o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil com essa integração. Assim também é a nossa preocupação sobre dois aspectos com o plantão digital, doutor Joaquim. Primeiro, que o senhor continue com essa mesma premissa, com a chefia da Polícia Civil, de buscar reuniões que permitam uma maior integração com a Polícia Militar e que essa implantação obedeça os critérios técnicos à necessidade da Polícia Civil e, obviamente, encurtando as distâncias e deslocamentos de ambas as instituições, porque isso a sociedade só tem a ganhar. Afinal de contas, todos nós estamos aqui para prestar serviço à sociedade e prestar contas à sociedade. Então, que o senhor continue com essas reuniões, porque essa é uma preocupação. A outra preocupação, doutor Joaquim, que não pode ser perdida de vista ainda em relação ao plantão digital, foi colocada aqui pela delegada Sheila, que é vice-presidente dessa comissão e também compartilhada comigo a mesma, compartilho da minha preocupação, é que o plantão digital não retire da política do governo a necessidade de recompor os efetivos, que ela não seja utilizada e eu quero que a própria TV Assembleia, que o registro da nossa imprensa oficial do Poder Legislativo deixe isso muito claro, uma preocupação que nós temos. A implantação de plantão digital não pode ser usada pelo governo, e aqui vai diretamente ao doutor Samir presente, para ser um refúgio para não recompor os efetivos, porque o ser humano é insubstituível em suas tarefas, ainda mais se tratando da ação de polícia, seja ela judiciária ou polícia sustentável. É fundamental. Que diga Brumadinho, que diga Brumadinho há quanto tempo os nossos bombeiros estão lá, ou seja, nada substitui a ação deles lá. Então não é o computador, não é a tecnologia, tecnologia auxilia, ajuda, são ferramentas importantíssimas, mas não pode deixar de recompor os efetivos. São essas minhas considerações, doutor Joaquim. Eu precisava falar um pouquinho mais do plantão digital, mas a maturidade que o senhor traz enquanto chefe da Polícia Civil, junto com a doutora Irene, isso é muito positivo para a Polícia Civil e muito positivo para a sociedade. O senhor tem a palavra. Presidente, eu creio que anotei aqui, primeiro, sobre o planejamento em relação ao nosso efetivo. Então, é importante dizer ao senhor que ao longo desse ano nós pleiteamos ao governo que houvesse aí a recomposição do nosso efetivo, considerando justamente aquele dado que tínhamos de setembro de 2015, que é quando alcançamos o limite prudencial, o Estado. Então, em torno daquele número, foi viabilizada a autorização dos 684 novos ingressos, 100% do possível, 100% do possível. E aí, logo depois, nós fizemos a contratação da empresa e o concurso, a prova, já vai se dar agora nessa primeira, são duas etapas, uma delas é nesse próximo fim de semana, agora, no próximo fim de semana, já no domingo, domingo nós temos prova, e depois no dia 19 também. porque nós dividimos para que os candidatos pudessem se inscrever para carreiras diferentes. Então, isso foi uma medida muito positiva. E aí, o cronograma prevê que a nomeação seja possível para todos os 684 já ali no mês de junho. e também nós temos uma perspectiva de haverá, sim, nós tínhamos uma pretensão de não termos, digamos, excedentes nesse concurso, mas nós mantivemos a estratégia anterior e nós tivemos, teremos um pequeno número, mas teremos excedentes nesses concursos para viabilizar futuros ingressos. então, nós teremos recomposto o nosso efetivo, considerando a lei de responsabilidade fiscal, limite providencial de setembro de 2015, nós teremos ele recomposto em junho do próximo ano. Nós teremos a recomposição 100%. Entretanto, o que nós não teremos é o acréscimo em relação a isso, porque, infelizmente, o Estado está aí no limite prudencial, isso é um dado muito negativo para nós, porque o senhor mesmo pôde constatar aí, o nosso quadro é extremamente deficitário, mas isso se deve, a inviabilidade desse ingresso se deve exatamente ao limite prudencial que nós vivemos. Só para ter uma ideia, são 7.664 cargos vagos. Nós vamos ter esses ingressos, quer dizer, nós vamos continuar com um déficit de praticamente 7 mil policiais. Mas, repito, isso se deve ao fato de que nós estamos no limite prudencial. Então, em torno do concurso, em torno do efetivo, cabe, eu penso que esse é o destaque que me cabe fazer. Sobre investimentos, o Estado tem enfrentado dificuldades de proceder a investimento com o seu recurso ordinário, mas, cabe aqui a gente também destacar que a Polícia Civil tem buscado meios para viabilizar investimentos. Nós conseguimos, por parte deste acordo que envolveu a Vale, em razão do acontecimento em Brumadinho, nós conseguimos 95 milhões para a identificação civil e criminal, nós conseguimos praticamente 50 milhões para a perícia oficial, e, além de, também, uma parte de recursos para a nossa infraestrutura, para a melhoria da nossa infraestrutura. E conseguimos também emendas parlamentares, federais, estaduais, inclusive, agora, recentemente, com o apoio do senador Rodrigo Pacheco e Alexandre Silveira, conseguimos, o senhor muito bem sabe disso, 50 milhões para investimento nas forças de segurança. Então, os investimentos, nós temos alcançado por meio de parcerias com parlamentares e por meio dessa viabilização e por meio da hora do Ministério Público, hora apenas pecuniárias, enfim, nós temos nos virado dessa forma. Doutor Joaquim, eu fazia mesmo reparo que eu fiz aqui com o comandante da PM do Bombeiro. A gente sabe dos recursos que estão entrando de emendas parlamentares estaduais, virtuosas, federais, outros recursos de convênio. Mas a pergunta objetiva foi quanto de investimento houve? Porque na PM do Bombeiro houve zero. A resposta foi zero. de investimento do governo do Estado. Agora, esse número, deputado, eu vou ficar devendo ele para o senhor, porque se eu soubesse que essa pergunta seria feita, eu teria trago. Então, eu pediria ao senhor que nós tivemos nesse ano agora, nós acabamos de fazer uma licitação para o PPI lá de Patinga. O recurso vem da fonte do Estado, mas viabilizado por meio de emenda parlamentar também. Então, eu vou ficar devendo esse número e apresentarei ao senhor. Sobre as ações de integração das forças, nós temos feito algumas operações em conjunto e no campo da inteligência, nos próximos dias, deve estar sendo publicado um decreto que trata da base integrada de segurança pública, que, o senhor bem sabe, é o decreto do SIDS, que a gente chama de decreto do SIDS, ele é de 2004, e desde 2004 ele não foi revisado. Então, nós temos aí 17 anos de vigência do decreto do SIDS. Então, ele já foi validado por mim, pelo comandante-geral da Polícia Militar, do Bombeiros e do secretário. Nos próximos dias, esse decreto que trata da base integrada de segurança pública estará editado. E confesso que considero que haverá um avanço. Bom, em relação aos dados de homicídios, que aquele relatório, que inclusive foi aprovada uma lei, aqui em janeiro desse ano, foi sancionada, esta lei que trata deste relatório, nós tivemos um trabalho enorme para implementar, mas já tivemos o primeiro relatório que está em fase de ultimar a revisão, ele se refere ao meio do ano, e nós teremos dois relatórios já, portanto, um em relação ao primeiro semestre e um em relação ao segundo semestre, mas os dois serão sim publicados como determina a lei, e já conseguimos, portanto, dar cumprimento por via de modificação de ajustes nos nossos sistemas. Trata-se da elucidação, é bom que se ressalte isso. Bom, em torno dos policiais mortos em serviço, em atividade, no ano de 2018, nós temos aqui os registros, vitimização 4, letalidade 5, desses 5, 3 mortos em serviço, 3 pessoas mortas em serviço e uma fora de serviço, depois, em 2019, nós tivemos vitimização 3, letalidade 2, sendo um em serviço e um fora de serviço, 2020, vitimização 2 pessoas, e letalidade 4, sendo 2 em serviço e 2 fora de serviço também. E em 2021, vitimização 1 pessoa, e letalidade 4, sendo 2 em serviço e 2 fora de serviço. Maior detalhamento também, deputado Sargento Rodrigues, nós poderíamos, se o senhor precisar, posso estar fazendo isso em um outro momento. E, por último, sobre o banco de dados de armas, o que nós temos até esse momento é o sistema Evil Finder, que tem sido utilizado pela Polícia Civil e também fizemos uma adesão a uma aquisição agora recente, muito recente, que vai implicar em um investimento de praticamente 4 milhões de reais, que é a busca de fazer um banco de dados também, de perfis e de projetis, uma ata que aderimos do governo federal e esse recurso que nós utilizaremos também foi o da Vale para a aquisição disto. Então, nós melhoraremos muito o nosso banco de dados relativamente à balística. Obrigado, doutor Joaquim. Presidência, passa a palavra ao deputado João Leite para as suas considerações iniciais, conforme ordem de inscrição no painel. senhor presidente, eu queria ceder a minha vez por ordem à deputada Celise e à deputada delegada Sheila. Ok. Nós indagamos se o deputado Eligrilo e Gustavo Santana também assim concordam. Na ausência dos parlamentares, passamos a palavra à deputada da Celise Viola. Eu vou, presidente, retirar a máscara, estamos aqui respeitando o distanciamento, para ficar mais claras as colocações, para facilitar para os que nos assistem. Eu quero cumprimentá-lo, presidente, mais uma vez, pela condução dos trabalhos, dizer da importância dessa comissão, que a gente sempre acompanha bem de perto, e pelo trabalho que o senhor realiza nela. Nosso querido vice-presidente aqui da comissão, deputado João Leite, muito querido também, a amiga delegada Sheila, João Leite, nosso irmão, não é, João? A amiga delegada Sheila, os demais colegas, Gustavo Santana e Eligrilo, precisaram sair aqui, mas já devem estar retornando. Eu quero cumprimentar toda a equipe que está aqui, cumprimento o governo em nome do Samir e cumprimento a Irene e toda a equipe da Polícia Civil. De uma forma muito carinhosa, agora nós vamos comentar o doutor Joaquim, dizer da importância do trabalho que ele vem realizando. Eu já tinha visto aqui a apresentação, doutor Joaquim, e todas as ações. A diferença que a gente vê é a importância que tem o Assembleia Fiscaliza. Como o Assembleia Fiscaliza aproxima, não é, presidente? O parlamentar do Executivo. Então, o Legislativo junto com o Executivo, o trabalho pode render muito mais. E a gente fica muito grata quando vê que o governo faz questão de vir, faz questão de mostrar suas ações, de apresentar. Isso é muito gratificante para a gente. Eu queria fazer uma única questão que é sobre a carteira de identidade digital. Eu queria que o senhor detalhasse mais para mim como vai ser esse procedimento, porque se isso alcançar o interior, o senhor sabe que eu vivo lá reclamando disso, nós vamos sanar uma pendência enorme. Parece pouco, viu, presidente? Mas é uma coisa muito significativa, viu, Ju? No interior, nós estamos com uma dificuldade incrível. A Sheila sabe, diz, devido à falta de efetivo, a condição de a gente fazer as identidades. Então, acho que isso vai facilitar e vai nos ajudar muito, não é para cobrir efetivo, não, viu, presidente? É só para ajudar para o pessoal não ficar na fila esperando a identidade ficar pronta, só para facilitar. E o plantão digital, presidente, eu queria até dizer para os senhores que para a gente implementá-lo, na minha terra, em Conselheiro Pena, nós já tivemos que aumentar um pouco o efetivo por causa do plantão. Então, nós tivemos que aumentar para ter efetivo, para ficar as 24 horas funcionando. Então, eu acho que isso está sendo feito com uma cautela grande. É claro que nós sabemos que o número é pequeno, mas sabemos também que isso não é para tampar o efetivo, é só para facilitar. Porque nós, lá no interior, o deslocamento muito grande e a dificuldade na hora que precisa da ocorrência. As salas estão sendo muito bem preparadas, os locais estão sendo muito bem preparados. E eu aproveito aqui, doutor Joaquim, para agradecer, além de toda a sua atuação frente à polícia civil, por esse avanço que vamos ter na nossa região leste, viu, Rodrigues, que é muito esquecida, e estamos implantando lá para evitar uma distância aí, a Imoré está a 160 quilômetros de Governador Valadares, e na divisa a 1 quilômetro do Espírito Santo. Então, enquanto os nossos policiais militares correm lá para Valadares, para o plantão, a nossa Imoré fica desguarnecida lá na divisa. Já tivemos lá a implantação de uma companhia independente da polícia militar que veio nos ajudar a melhorar muito a segurança no local. Mas, então, o plantão digital tem, por esse lado, tem essa visão e essa importância para nós, porque esse deslocamento vai ficar muito menor. De 160, ele vai cair para 80. Então, vai facilitar muito. Resplendor mais ainda, Conselheiro mais, menos, já vai ficar lá. Resplendor à distância menor ainda, Itueta, Santa Rita, todo mundo ali no entorno. Galiléia, são muitos municípios que vão ser atendidos ali e isso vai fazer uma diferença muito grande. Então, eu quero fazer um agradecimento muito especial doutor Joaquim e dizer que eu quero muito estar junto com a Polícia Civil lá para comemorar essa grande vitória regional nossa. Muito obrigada, muito obrigada por toda a atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil e deixo aqui a minha questão sobre a carteira de identidade digital, que eu acho que vai ser um avanço espetacular para atender a nossa população. Doutor Joaquim. Bom, deputada Celis, primeiro, agradeço pelas suas colocações, pela pergunta. Essa modernização da identificação civil criminal, de fato, ela é esperada por muitos anos. Há 20 anos a gente tenta isto. Eu me recordo que eu fui trabalhar na Praça da Liberdade, na Superintendência Regional, em 1999. Desde 2000 existia um projeto para a modernização da identificação civil criminal. Isso nunca foi possível. e ontem, sexta-feira, como é que é? Ontem, não, sexta-feira passada, ontem foi segunda-feira, é que eu estou trabalhando todo dia, sábado, domingo e tal, então, sexta-feira, eu estava retornando do Rio Grande do Sul e tive a notícia de que nós homologamos à Polícia Civil o resultado da licitação. Então, são duas frentes. Uma é esse acordo de cooperação que fizemos com o Tribunal Superior Eleitoral. Outra frente é a modernização desse processo de emissão de identidade aqui em Minas Gerais. Essas duas dimensões se completarão, a gente imagina, e o avanço será extraordinário. Só o investimento, só o investimento para a modernização aqui da emissão da carteira, nós estamos fechando, então, essa semana próxima, até a semana que vem, imagino que o contrato deve estar celebrado, praticamente 39 milhões de reais. E aí, o cidadão vai procurar um ponto, uma unidade da Polícia Civil para fazer a sua identidade, um ponto de coleta, ele não vai precisar mais fazer o entintamento da mão, ele não vai precisar mais de levar fotografia, e ele não vai precisar mais de ir lá buscar a sua identidade. A identidade deve chegar na casa dele. Então, e a emissão deve ser centralizada aqui na capital, o que vai evitar de distribuirmos cédulas de identidade pelo Estado todo, correndo risco de extravio, etc. E o prazo para entrega também haverá de ser um prazo muito menor do que é hoje. Nós, eu tenho recebido diversos prefeitos parlamentares aqui, pleiteando mutirões pelo Estado afora para a emissão da carteira de identidade. Então, nós vamos organizar, temos a perspectiva de organizar, especialmente ali pelo norte de Minas, realmente, o pleito é intenso, e isso deve ocorrer algum planejamento, isso nós vamos ter que viabilizar deslocamento de equipes, vai implicar em custo com diárias, etc. Mas nós estaremos fechando um planejamento até o começo de janeiro para atendermos essas localidades que mais necessitam. E sobre o plantão digital, é importante destacar, deputado Sérgio Rodrigues, o senhor até fez uma colocação ali por aquela região de Unaí, João Pinheiro, nós temos situação ainda que temos que resolver de deslocamentos que ocorrem de 200 quilômetros ali por aquela região. 280, precisamente, de Formoso a Unaí. Eu ia falando de Brasilândia, Brasilândia até... É mais distante. Brasilândia dá 200 de ida. Então, mas nosso efetivo... É só de ida. É, então, o outro é 200 de ida também, e nós vamos ter que fazer uma redistribuição de pessoal da Polícia Civil, porque o efetivo que tem lá não viabiliza gerar uma escala de trabalho para implantar o plantão digital. Os colegas querem a Polícia Civil, quer quem está lá, deseja, mas o efetivo ainda não é suficiente. Então, nós vamos ter que fazer uma redistribuição e, para isso, existe, neste momento, já ao longo desse semestre, um trabalho para readequar o nosso quadro de distribuição de pessoal. Existe uma equipe grande trabalhando, tem um gerente exclusivo cuidando disso, que é delegado, até que foi chefe de junho da Polícia, doutor Raimundo Nonato, como equipe, e nós haveremos de ter um diagnóstico agora no mês de dezembro, e acreditamos que até março nós vamos fechar o quadro de distribuição de pessoal, e compreende, sim, naturalmente, que sejam previstos os efetivos para alguns lugares que nós temos que implantar o plantão digital e não temos ali equipe sequer para fazer uma escala de trabalho que assim viabilize esse atendimento. Ok. Podemos, Elisa, continuar? Ok. Doutor Eli Grilo, o próximo inscrito. Senhor presidente, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos os colegas, deputados, colegas, delegados de polícia, policiais civis que aqui se encontram, servidores da casa. Eu não poderia nunca ficar fora dessa questão do plantão digital, porque muita gente não sabe por que nasceu a história do plantão digital. talvez eu e o doutor Joaquim sejam os mais que tenham trabalhado nessa questão. Quando eu era o chefe de departamento de Uberaba, nós tínhamos que mandar delegados para patrocínio para fazer plantão na cidade de Patrocínio. E perdíamos, corríamos o risco de perder companheiros na estrada, tendo em vista que ele fazia um plantão de 250 quilômetros de ida, fazia o plantão e voltava logo de manhã 250 quilômetros para Uberaba. Plantonistas, delegados de Araxá, de Uberlândia, de Uberaba, estavam concorrendo à escala de plantão em patrocínio. E a superintendência tinha muita dificuldade em atender isso. E, a partir daquele momento, de outros motivos, começou-se a pensar na questão do plantão digital e seria muito importante. Nós estamos trabalhando nesse projeto desde 2019, quando aqui chegamos. Na época da pandemia, no auge da pandemia, esse projeto era para ter sido aprovado naquele momento. Mas houve aí alguns obstáculos, alguns embarreiramentos que acontecem normalmente no parlamento e não teve jeito de ser votado. Mas agora já caminhou até para facilitar a disposição de recursos, de emendas para as delegacias que precisam implantar o seu serviço de videoconferência. É claro que eu tenho ouvido falar de efetivo e ninguém mais do que a gente que viveu isso sabe que vai precisar de um efetivo, principalmente dos policiais da base, para eles poderem receber as ocorrências, colocá-los, os conduzidos, testemunhas, vítimas em condições de contato, videoconferência com o delegado que irá presidir o APFD ou tomar a decisão que deve ser tomada em relação a cada caso. Doutor Joaquim, quando nós aqui chegamos, nós tínhamos, aqui na Assembleia, nós tínhamos em Brasília de emendas de bancada um total de 2 milhões e 800. e nós chegamos aqui nessa casa, trabalhamos muito buscando resultados em Brasília, tanto eu como a delegada Sheila e recebemos apoio de alguns colegas parlamentares lá em Brasília, como o Charles, como, embora não seja parlamentar, nos ajudou muito o Alexandre e nós conseguimos em 2020 22 milhões de emendas parlamentares, de emendas de bancada, sem contar as emendas individuais, emendas de bancada e individuais dessa casa, o que perfaz, segundo as informações, em torno de 50 milhões no total para investimento na Polícia Civil. E agora, mais recentemente, eu até brinquei com o subtenente Gonzaga, que pela primeira vez nós empatamos em Brasília, enquanto a Polícia Militar conseguiu 20 milhões, a Polícia Civil também conseguiu 20 milhões e o Bombeiros 10 milhões. Isso é muito importante, esse recurso vem também para investimento da Polícia Civil. Nós sabemos que a Polícia Civil está muito bem administrada na questão gestão. Talvez ela não consiga ajustar mais a questão de gestão pessoal, de material humano para serem distribuídos em todo o Estado de Minas Gerais. Mas eu tenho certeza de que, com o tempo, com a adequação da economia do Estado de Minas Gerais, com o ajuste das contas do Estado de Minas Gerais, isso tudo poderá ir aos poucos se tornando realidade aquilo que nós precisamos. eu fiz aqui uma pequena anotação, o acompanhamento do plantão digital está sendo feito por qual gestão? Para saber como é que está funcionando este plantão digital. Segundo, qual lá o órgão dentro da instituição? nós sabemos que um dos grandes problemas são laudos complementares elaborados pelo nosso setor técnico regional criminalístico. Por exemplo, o laudo definitivo da regional de Araxá, de Frutal, de Iturama, estou dizendo isso no quinto departamento. São todos elaborados pelo PPI de Uberapa. E muitas vezes há um acúmulo de serviços a ser realizado e de poucos policiais, peritos, para elaborar este laudo. E muitas vezes nós corremos o risco de ser liberado um bandido por falta de um laudo definitivo. então, eu venho aqui não é perguntar ao senhor o que está acontecendo, o que foi feito, porque a gente que vive a Polícia Civil sabe muito bem do que é que está sendo feito e o que pode ser feito. Nós precisamos estruturar o mais rápido possível um laboratório em Araxá, já houve uma definição do juiz criminal daquela comarca de um deles, que agora parece que são dois, doutor Renato Zupo, de participar, de ajudar na aquisição de estrutura para poder fazer com que os laudos definitivos de Araxá possam ser elaborados lá em Araxá. Eu gostaria que, vossa excelência, muito com a doutora Irene, que está aqui, nossa chefe é adjunto, pudesse nos ajudar nessa questão desses laboratórios para realizarem os laudos definitivos. Porque o laudo inicial, ele dá para ser feito por um farmacêutico, por um médico, muitas vezes nós recebemos essa ajuda, mas o laudo definitivo para servir como condenação, para servir como persecução criminal, tem que ser realmente este laudo elaborado pelos nossos colegas peritos criminais. Nós sabemos que nós vamos ter um grande problema na questão de condução de presos com relação a esse plantão digital. Eu ouvi aqui, a deputada Selize falou, nós precisamos já definir uma política de que a polícia penal será responsável por condução escolta desses presos, porque nem a polícia civil nem a militar vai dar conta de fazer isso devido às distâncias, até porque eu entendo e vou continuar defendendo, doutor Joaquim, que cada comarca tem que ter o seu sistema carcerário. Não dá para ficar carregando presos de uma cidade para outra, para muito longe, não estou querendo aqui dar benefício nem dar tranquilidade para preso, não, mas muitas vezes a família não tem culpa e tem que andar muito para fazer uma visita ao seu parente que está encarcerado. Mas não é só isso, o Estado gasta muito com essa locomoção, com essa peregrinação de policiais, de viaturas nas rodovias de Minas Gerais. Então, nós precisamos trabalhar e a política de discussão dessa escolta e recambiamento de presos seja o mais rápido possível discutida com o secretário da Sejuspe para que nós não ficamos tão desesperados quando tiver que sair para levar um preso mais distante como está acontecendo e vai acontecer. Nós vamos resolver um problema de deslocamento da Polícia Militar, mas nós vamos ficar com um problema de deslocamento da Polícia Civil para retornar o preso às suas origens ou ao local que deverá ser recolhido. Então, eu... É só isso. E gostaria de dizer para o senhor, doutor Joaquim, que nós conseguimos, durante o nosso mandato, não sei, o senhor deve ter isso lá, 28 viaturas para a Polícia Civil. 28 viaturas. algumas serão entregues agora, parece que as últimas, dia 19, 24 por emendas nossas e mais 24 que nós conseguimos com emenda do deputado Aelton Freitas, deputado Marcos Montes e deputado Adelmo, Adelmo Carneiro e também do finado que Deus o tenha, Caio e Nárcio. Na nossa região nós conseguimos essas viaturas dentro daquelas emendas que eles tinham lá na Senasp, que foi muito importante. Mas a nossa missão é continuar trabalhando pela Polícia Civil e nós vamos fazer. O senhor pode contar comigo sempre nessa casa projetos que visam melhorar a nossa estrutura, melhorar as nossas condições de trabalho e dar mais oportunidade para que a Polícia Civil produza inquéritos bem feitos, produza inquéritos conclusivos e com relatórios positivos no final das investigações. É isso. Eu devolvo a palavra, senhor presidente. Doutor Joaquim, caso o senhor queira fazer alguma manifestação. Sim, gostaria. Em relação, deputado doutor Eli Grilo, em relação à gestão do plantão digital, ele acontece a partir do gabinete mesmo da chefia da Polícia Civil. Nós temos o delegado de polícia, doutor Tiago, que é um gerente desse projeto, ele é gerente exclusivo para esse projeto, ele é 40 horas por semana dedicado a esse projeto. Ele não, desde o começo, quando ele foi designado, nós ressaltamos a ele que ele não tem outra atividade na Polícia Civil, a não ser essa de fazer um bom gerenciamento desse importantíssimo projeto para nós, que é o plantão digital. A gente disse que, mesmo que a Polícia Civil tivesse 20 mil pessoas, nós teríamos, mesmo assim, que ia adotar esta solução tecnológica, que é o plantão digital. Eu tive, na semana passada, o Encontro Nacional dos Chefes de Polícia Civil no Rio Grande do Sul e é uma preocupação que não é só de Minas, nós temos estados que já estão adotando. O Espírito Santo, por exemplo, que é nosso vizinho, veio aqui, visitou nossas unidades e já está em plantação e alcançará 100% do estado. Claro, um estado menor, mas não é só o Espírito Santo, nós temos diversos outros, São Paulo também está com essa medida, Paraná, Santa Catarina, Tocantins, então, são vários estados que estão por esse direcionamento. Então, tivemos um momento lá oportuno para destacarmos a importância, falamos sobre como está Minas Gerais, então, enfim, sou o plantão digital, quem está gerenciando é o doutor Tiago, que tem feito um excelente trabalho. sobre os laudos complementares, é importante dizer ao senhor que, a partir deste ano, 2021, para casos de termos circunstanciados de ocorrência, TCO, nós temos uma série de situações, o caso de drogas, por exemplo, foi formulado um acordo com o Ministério Público e nós já não fazemos mais os laudos definitivos por desnecessidade, por definição conjunta entre a Polícia Civil, Ministério Público, isso implica numa economia grande de recursos e na otimização do trabalho dos peritos criminais. Ao mesmo tempo, no IML foi organizada uma central ali de emissão de laudos, no caso de lesões corporais, então, também foi uma medida adotada no curso deste ano. E agradeço pela sugestão aí desta, de se implantar aí laboratórios para a emissão de laudos definitivos no interior, eu com certeza tratarei desse assunto com o superintendente de Polícia Técnica Científica, doutor Tales, para vermos como poderíamos viabilizar. Sobre condução de presos, é importante aqui, destacar que temos dialogado muito com o nosso secretário, doutor Rogério Greco, e também com o Rodrigo Machado, que é o chefe da Polícia Penal, e sempre destacando que esse dever de entregar na unidade prisional está na nossa própria legislação, nós temos essa incumbência, mas quando preparamos a disposição normativa lá atrás, há anos atrás, nós não imaginávamos em sair do município. Então, hoje o nosso propósito é fazer sim a entrega, mas dentro do mesmo município, isso, estamos aí em diálogo com a Sejuspe, até esse momento, nós não temos nada de ruim, digamos assim, a dizer, em termos de dificuldades na implementação da ideia. É também o que deseja o secretário e é também o que espero do chefe da Polícia Penal. Bom, eu acho que respondi as perguntas. Ok, doutor Joaquim. Pois não, doutor Eli. Na verdade, eu coloquei essa questão do plantão digital, das distâncias, até porque nós tivemos uma colega, a doutora Bruna, que trabalhava em Conquista, 110 quilômetros da sede da Regional em Araxá, e ela cumpriu um plantão à noite e, ao voltar de manhã, ela capotou o veículo e ficou muito tempo no estaleiro. Agora, ela voltou ao trabalho, as suas atividades normais, depois de mais de um ano, viu, doutor Joaquim? E ela se encontra prestando serviço em Conceição das Alagoas. Então, este é o risco que nós estávamos correndo quando, e continuamos em alguns, algumas regionais ainda, fazendo esse deslocamento para cumprir o plantão. Então, eu acho que nós precisamos resolver isso o mais rápido possível, por isso, eu me coloquei desde o começo, desde a época que nós elaboramos o plantão aqui, o projeto aqui, que pudesse realmente começar a receber bons investimentos para que a polícia pudesse prestar um grande serviço e nós teremos com toda certeza muitos policiais à disposição, não só civis, mas militares à disposição da sociedade mineira com esse projeto definitivo. Obrigado, doutor Elie Guilho. Passa a palavra à ilustre deputada e delegada Sheila. Na pessoa do nosso presidente, Sargento Rodrigues, cumprimento aos demais colegas deputados que estão aqui. Cumprimentar aqui o doutor Joaquim, nosso chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Cumprimentar a doutora Irene, nossa chefe de Polícia Adjunta, doutor Guilherme, que está aqui. Esse é um momento muito importante para a Polícia Civil termos a oportunidade de estarmos aqui. Eu me incluo, porque também sou membro da instituição, estou aqui ocupando um cargo que é temporário, para que nós possamos trazer algumas informações. E, dessa vez, eu falo que me sinto muito segura em participar desse evento do Assembleia Fiscaliza por conta das mudanças do progresso e das boas notícias que nós temos em relação à Polícia Civil. Graças a Deus, hoje, nós não temos apenas motivos para reclamarmos, reclamarmos e falarmos que não temos nada, que as nossas viaturas estão caindo aos pedaços, que os nossos prédios estão caindo aos pedaços, hoje nós já conseguimos enxergar uma luz no final do túnel. Eu confesso que, em relação ao que foi dito pelo sargento Rodrigues, aqui eu concordo com ele, em relação a investimentos do próprio Estado. Historicamente, o Estado tem a mania feia de não investir recursos direto nas forças de segurança. Isso historicamente. não é de hoje, não. A Polícia Militar já era mais organizada no sentido de captação de recursos, muito bem organizada. O sistema prisional está começando agora também. O corpo de bombeiros também está começando há pouco tempo. E a Polícia Civil despertou para essa questão agora, na gestão do doutor Joaquim. a Polícia Civil fazia a captação, mas não dava conta de finalizar uma boa parte dos recursos. E eu falo aqui, por experiência própria, que recursos que eu indiquei em 2019 deixaram de ser executados. Então, esse já é um grande avanço. Hoje, nós vemos essa acolhida de todos da chefia, mudou o perfil, é um perfil mais, eu posso dizer, um perfil mais político, um perfil mais moderno, mais organizado e mais acolhedor, que está ali para acolher a todos os parlamentares que assim desejarem e estarem indicando as suas emendas para a Polícia Civil e são sempre muito bem-vindas. Quando eu cheguei aqui nessa casa, nós íamos falar com alguns colegas, colabora também com a Polícia Civil. Eu não, demora, nunca chega, quando chega não nos convidam para fazer a entrega e por aí vai. Então, isso mudou, eu posso dizer que isso mudou hoje, os parlamentares estão muito mais seguros, tanto a nível federal quanto a nível estadual, para estarem indicando as emendas para a Polícia Civil. e também parabenizar aí pela questão estratégica, a questão da modernização. Em pouco tempo estamos com projetos de leis muito importantes tramitando aqui nessa casa, que vai trazer mais dignidade, mais organização para os servidores da Polícia Civil. Nós temos aqui também tramitando o projeto de lei da implementação do plantão digital. No dia que esse projeto foi o relatório do projeto, o relator até o sargento Rodrigues, foi apresentado aqui na Comissão de Segurança Pública. Eu falei a minha opinião, eu sou favorável ao projeto, acho que é um grande avanço, mesmo no que diz respeito à economia de recursos e atendimento mais célere às ocorrências, mas deixo aqui também a opinião de que o digital não substitui a autoridade policial, que nós precisamos continuar lutando e brigando pelo aumento no número do efetivo de delegados no nosso estado, que é muito pequeno. Mesmo com o plantão digital, o número vai continuar sendo extremamente insuficiente. Ontem mesmo, eu estive na cidade de São João Nepomuceno, que é uma cidade grande, é uma cidade que é polo industrial, da indústria têxtil. Lá existem fábricas de roupas mesmo, das marcas mais conhecidas no Brasil e fora do Brasil. E nós estamos lá com apenas um delegado de polícia que concorre a plantões em outros lugares e não está na cidade todos os dias. É uma comarca com vários juízes, vários promotores de justiça e apenas um delegado de polícia, um número muito insuficiente de policiais. Então, apesar do plantão digital, nós precisamos continuar cobrando a recomposição dos nossos quadros. Isso é de extrema importância. Na hora da análise, nós sabemos que o delegado de polícia, ele é o primeiro garantidor dos direitos, ele é o garantidor dos direitos. Na hora da análise do caso completo, do caso apresentado, principalmente os mais complexos, os que envolvem violência doméstica, os casos que envolvem abuso sexual, por exemplo, de criança, pequena, de adolescente, a presença física do delegado de polícia ali, com a sua expertise, o olho no olho, a análise do caso concreto, muitas vezes, deixam que injustiças aconteçam. eu mesmo já deixei de ratificar flagrantes, flagrantes que não eram flagrantes, flagrantes por conta de diligências que são feitas ali de última hora, e isso tudo pela coordenação e pela expertise do delegado que está ali no momento. Então, muito, muito louvável a questão do plantão digital, mas eu ainda acho que a gente tem que continuar brigando por mais concursos públicos. eu posso falar que eu fui delegada regional por quase três anos ali na regional de Juiz de Fora, lá nós temos um prédio com 70 salas e 30 banheiros, e durante esse período eu nunca recebi um centavo do Estado para manutenção de prédio. E essa realidade não mudou muito, não mudou nada ainda, viu, gente? Como que o governo acha que uma delegacia de polícia vai funcionar sem um centavo? Como que o governo acha que a polícia civil que trabalha com investigação qualificada vai conseguir se deslocar, fazer ali as investigações que precisam, muitas vezes, investigadores fazerem uma viagem, como foi o caso de Juiz de Fora agora, recentemente, que eles precisaram ir até o Paraná para dar continuidade à apreensão de nove toneladas de drogas, que foi a maior apreensão do Estado de Minas Gerais. Eles foram, foram com recursos próprios, e assim, quero até agradecer aqui a polícia civil que vai conseguir viabilizar o pagamento das diárias, mas com muito custo, muito aperto, uma coisa que deveria ser normal. Nós deveríamos ter mais recursos para esse tipo de coisas, para esse tipo de ações que são inerentes à atividade da polícia investigativa. Então, e parabenizar também o doutor Joaquim pela inteligência, junto com a equipe dele, pela inteligência, pela perspicácia, que é corroborada pela experiência dentro da instituição, que conhece a fundo das necessidades na aplicação dos recursos oriundos do plano da Vale do Rio Doce, do ajuste da Vale. Ele tem feito, porque precisar, a polícia civil precisa de tudo, mas tem feito escolhas muito inteligentes, principalmente em questão no investimento do sistema de identificação. A Celise, a deputada Celise falou aqui e faço minhas as palavras dela. O interior sofre muito com essa questão da carteira de identidade. Todo município pequeno que chegamos pede para nós um posto de identificação, um posto de identificação, e essa identificação digital vai facilitar demais. Isso, eu concordo, em gênero, no migral, porque é o progresso. E também com a questão do banco de dados, que vai melhorar muito com a compra desse novo equipamento. Eu acho também, doutor Joaquim, que dentro desse recurso, muitas pessoas podem não concordar, mas, se forem analisar pelo macro, pela importância do trabalho que a polícia civil realiza na investigação, nós precisamos muito também da aquisição de uma aeronave, uma aeronave boa, nova, que possa, por exemplo, em casos excepcionais, fazer o que a polícia federal faz, sair nas cidades maiores, recolhendo pessoas que têm aptidão para casos de necessidades urgentes, estarem ali atuando na linha de frente, no combate também. Aí a criminalidade que, vez ou outra, aterriza aqui no nosso estado, como foi o caso desse novo cangaço que aconteceu em Varginha. E também para o trabalho mesmo da chefia de polícia, tiro o meu chapéu para o doutor Joaquim, que eu não sei como ele dá conta de fazer todo o trabalho administrativo junto com a equipe e ainda estar presente em várias cidades, em vários departamentos e todo o estado de Minas Gerais. Isso tem feito muita diferença. porque os nossos policiais, os nossos servidores estavam com um sentimento de abandono. Eles estavam órfãos de atenção, de uma palavra, de um carinho e de esperança sobre o que vem acontecendo na nossa polícia, sobre os planejamentos futuros, sobre as perspectivas. Enfim, eles estavam ávidos por enxergar alguma solução. Porque, muitas vezes, nós chegamos nas unidades e ouvíamos muita palavra de desesperança. Daqui a pouco, nós vamos ter que apagar as luzes e fechar as portas. E hoje, nós estamos podendo ter um pouco de esperança em relação ao futuro da polícia de investigação aqui no estado de Minas Gerais, que é tão importante. Eu ia fazer também considerações sobre a central de escoltas, mas o doutor Joaquim já respondeu muito bem sobre isso. E eu acho que o que ele falou é o correto, a obrigação, inclusive legal, é da polícia civil entregar. Mas agora a situação é outra. Entregar na cidade que ela está. Não viajar em quilômetros transportando presos. Nós não temos nem equipamentos, viaturas para isso, que são as viaturas corretas. E também falar também da importância de reorganizar esse quadro de lotaciograma da polícia civil. Conforme eu falei, lá em São João Nepomuceno, é uma comarca com vários juízes, vários promotores, uma cidade de polo, importante, com um delegado de polícia só. E nós vemos cidades que têm 60 ocorrências policiais por mês com um delegado de polícia. Então, eu acho que, e isso já vem essa desorganização há muitos anos, se o senhor está correto, é uma cobrança que nós fazemos e está, principalmente, dentro dos departamentos e das regionais, estar organizando isso. Porque, a meu ver, uma cidade com 60 ocorrências por mês pode até ficar sem um delegado. Claro que não é o ideal, nenhum prefeito quer ficar sem delegado na cidade, mas pode ficar e colocar ali para dar um suporte em uma cidade maior que está passando muito aperto. Então, são essas as minhas considerações. No mais, agradecer, parabenizar pelo trabalho e por tudo que vocês vêm fazendo pela nossa instituição. Obrigado, doutora Sheila. Eu quero pedir a compreensão dos parlamentares. Está prevista a chegada do secretário de Segurança Pública às 11 horas. A presidência tem sido extremamente flexível no prazo de três minutos, estendendo para 10, 12, 13, mas eu vou pedir a compreensão para que não atrase a apresentação do secretário de Justiça e Segurança Pública. Doutor Joaquim, se o senhor desejar fazer alguma consideração, peço que seja breve para que o deputado João Leite e o Gustavo Santana ainda... Ok. Deputado João Leite, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, presidente. Queria dizer da satisfação de recebermos aqui a Polícia Civil, representada aqui por quadros tão importantes, nosso chefe da Polícia, a chefe adjunta, delegados. Muito obrigado pela presença da Polícia Civil na Assembleia Legislativa. E todos sabem do apreço, do carinho, que esta comissão, o deputado Sargento Rodrigues, esse deputado, os deputados da Assembleia, a delegada Sheila, o carinho que nós temos, também nosso doutor Arlen Santiago, nosso médico presente, se as emoções ficarem muito fortes, nós já temos um médico aqui na Segurança Pública. Então, o carinho que nós temos pelo doutor Joaquim, são anos discutindo com ele, aprendendo com ele, e é uma satisfação tê-lo aqui. Eu queria rapidamente chamar a atenção para alguns pontos, rapidamente. Primeiro, me chamou a atenção o adoecimento dos nossos policiais. Muito sério. O dado, ele é preocupante. Queria fazer uma sugestão de busca do próprio governo e da Polícia Civil também de parcerias com universidades, fazer esses levantamentos com a área médica, que nosso doutor Arlen pode nos orientar bem sobre isso. É preocupante, o dado é muito forte. Eu me lembro, criança, os policiais civis iam na minha casa jogar cartas com o meu pai. Era um jogo, acho que era truco que eles jogavam. E um dia faltou um policial e eu ficava olhando eles e tal. E eu perguntei, pai, e fulano de tal? Ele chamava Paulo, não vou dizer o sobrenome, e meu pai me falou assim, ele suicidou. E meu pai falou chorando. Eu estou falando da década de 60, para a gente sentir como que essa atividade é uma atividade que tem que ter cuidados permanentes com a saúde mental do homem e da mulher da polícia civil. Então, eu queria chamar a atenção para esse ponto. O doutor Joaquim é muito atento. Eu defendo que tem que ser feito um trabalho de acompanhamento das nossas policiais, dos nossos policiais, ainda mais nesse tempo que eles tiveram, todo mundo em casa, e eles na rua, nas delegacias, e vendo a situação das pessoas, eu queria chamar a atenção para este ponto. E chamou a atenção também as operações. Eu e o presidente temos discutido muito uma questão aqui, que é o financiamento da segurança pública, especialmente no Estado de Minas Gerais. Falta a presença de dinheiro federal. Vou repetir, falta a presença de dinheiro federal. Eu vi uma operação aqui, apresentada pelo doutor Joaquim, que a polícia civil fez, com a polícia do Paraguai. Que crime é esse? Não é crime nem estadual, nem federal, é um crime internacional. Se envolveu a polícia federal, que tem um nome diferente, do Paraguai. Eu lembro quando um policial federal falou comigo que Minas Gerais não é preocupação deles, porque só tem um porto que é o aeroporto de Confins. E eu perguntei para ele, e os 25% da malha rodoviária federal dentro do Estado, que liga com o Paraguai, liga com a Bolívia, liga com todos os lugares. A PM trouxe o número de armas apreendidas até, sei lá, semana passada. 20 mil armas. 20 mil armas. Nós estamos falando de tráfico internacional, de drogas e de armas. agora, Minas Gerais vai conseguir financiar uma polícia eficiente para ser uma polícia estadual, federal e internacional? Não vai dar conta. Então, esse é um trabalho nosso, deputado Sargento Andrés, delegada Sheila, nós temos que migrar uma conversa com a instância federal brasileira. Nós vimos aí, os deputados estão colocando emenda para a Polícia Civil, mas nós temos que falar de outras coisas. Esse é um Estado que não tem penitenciária federal. Não tem penitenciária federal. Mas os presos que estão aí, outro dia eu vi de uma autoridade dizendo que nós já temos agentes, adolescentes do PCC no sistema sócio-educativo. Vão ser clientes das nossas delegadas, dos nossos delegados no futuro, aí muito próximo. Eles têm ligação com o PCC, é ligação internacional. Então, nós ficamos aqui catando, quem sabe, vamos falar com a secretária de planejamento, quem sabe o doutor Joaquim consegue. Eu acho que nós temos que ir para outra categoria. Qual é a outra categoria? Crime nacional e internacional, crime federal e crime internacional. Quem é que financia isso? O Estado não tem condição de fazer isso. Delegada Sheila falava o Estado está exaurido, ele não tem capacidade mais de investimento para enfrentar isso. Delegada Sheila é muito jovem, mas em 1997 eu presidia uma comissão parlamentar de inquérito e fui lá em Linhares, fui na delegacia em juiz de fora, fui no juiz, 90% dos presos eu pedi a grade envolvido com trafo de drogas, gente do Rio de Janeiro, gente daquele lugar ali, quem que aguenta juiz de fora? Qual que é o financiamento para juiz de fora? Para enfrentar o crime que atravessa a divisa ali. Eu fui além para a Iba outro dia, o aumento de homicídio além para a Iba, a Ede Minas Gerais homicídio não, você atravessa uma ponte e você está no Rio de Janeiro. O governo federal tem que entrar com recurso para o enfrentamento do crime nacional e internacional. Vou falar rapidamente dos atendimentos em rodovias federais, do nosso Rabecão, do perito da Polícia Civil, do médico legista da Polícia Civil, do delegado, vai ficar com ele inquérito, os investigadores. Então, nós temos que mudar a nossa conversa. Eu acho que não tem mais como espremer em Minas Gerais e tudo que a nossa Polícia Civil está fazendo hoje é uma Polícia Federal e uma Polícia Internacional, a nossa Polícia Civil, sem dinheiro, sem dinheiro federal, com o minguado dinheiro do Estado de Minas Gerais. Então, eu queria só fazer esse alerta preocupante à saúde mental dos nossos policiais, das nossas policiais, à questão do recurso exaurido no Estado e também que a gente possa acompanhar esse crime de tráfico internacional de armas e de drogas e os presos que estão nas nossas unidades, todos ligados a crimes internacionais. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado, deputado João Leite. Doutor Joaquim, o senhor deseja fazer a consideração ou eu passo para o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana, vossa excelência tem a palavra. Lembrando aos colegas deputados que o doutor Rogério Grego já se faz presente na casa, aguardando para ser chamado. caro presidente, sargento Rodrigues, parabenizo por esse trabalho tão belo pela nossa segurança de Minas Gerais, presidente da Comissão de Segurança Pública aqui da Assembleia Legislativa, que eu tenho a honra já nos dois mandatos sempre aprendendo, acompanhando o trabalho de vossa excelência, cumprimentar aqui nossas deputadas, você em breve, por causa do tempo, o secretário já está aqui embaixo, já quase subindo, nosso grande competente, amigo, chefe da Polícia Civil, doutor Joaquim, em seu nome, cumprimento a todos os policiais civis aqui presentes na Assembleia. É simplesmente a minha fala aqui é de agradecimento por esse trabalho tão sério, honrado, que vossa excelência tem feito aí junto com a sua equipe da Polícia Civil, colocando Minas na frente aí da parte da segurança pública das mineiras e dos mineiros e deixar aqui o meu compromisso sempre com a nossa querida e amada Polícia Civil, que este deputado está aqui para poder sempre, quando chamado, ajudar, defender no que for preciso e que meu mandato, você sabe que é relativamente junto com a Polícia Civil do Estado. Muito obrigado e você sabe que tem um deputado aqui que gosta demais do trabalho de vossa excelência. Obrigado, deputado Gustavo Santana. Deputado Arles Santiago, vossa excelência acabou de chegar, deseja fazer uso da palavra? Sim, caro presidente. Vossa excelência tem a palavra. Sargento Rodrigues, muito obrigado. Eu quero cumprimentar o nosso presidente, Sargento Rodrigues e também os membros da comissão aqui, o nosso grande amigo João Leite, o responsável pelo boom da ferrovia aí no nosso país, porque estudou com um grande afim com essa questão, a nossa delegada Cheira da Polícia Civil, a Celise Laviola, uma admiradora da Polícia Civil, Gustavo Santana, também um admirador da Polícia Civil e eu, que sou um admirador da maneira desse diplomata, o doutor Joaquim Francisco, conduzir a Polícia Civil com os parcos recursos que ele tem, principalmente de gente. A situação em cima dos deputados já é problemática. Toda hora alguém quer um delegado para tal cidade, alguém quer um escrivão para aquela cidade, alguma peça mais fundamental. Há poucos dias mesmo, eu agradeço a compra de uma emenda nossa que a gente pôde entregar um veículo novo da Polícia Civil lá para Grão Mogol, infelizmente não pudemos contar com a sua presença, seria muito importante, mas o doutor Jurandir esteve lá e o delegado e o pessoal lá bastante animado com as coisas acontecendo. mas eu gostaria, sargento Rodrigues, é de colocar para a vossa excelência, principalmente que nós tivemos um dia na cidade de Salinas, inaugurando uma quadra poliesportiva lá e nós tivemos agora uma grata avaliação do doutor Joaquim da Polícia Civil a respeito dos recursos daquela roubadeira, aquele crime feito pelas, por algumas entidades aí, da área privada e pública sobre a questão do DPVAT, o absurdo que foi feito com aquilo. e esses recursos então que a seguradora topou voltar e eu fico impressionado porque a seguradora tão boazinha, ela devolveu os recursos e ninguém foi preso, parece que nesse país agora ninguém mais será preso, o Palocci, por exemplo, o réu confesso, foi liberado agora, tipo assim, eu sou, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não, você não fez, e aí libera a pessoa. E aí nessa questão aí do DPVAT, tirando esse breve comentário, o doutor Jean, do Ministério Público lá de Salinas, dado ao alto índice de acidentes lá na BR-251, ele então montou um processo junto com a Prefeitura, nós já estivemos lá com o doutor Jarbas, com o doutor Greco, com o doutor Joaquim, para que uma parte desse recurso, da última parcela, que ele fosse, então, colocado para montar um serviço de ortopedia, para que aquelas pessoas, daquela estrada, que sofrem traumatismos, possam ser operadas e, abaixo índice da remuneração do SUS, esse programa de saúde maravilhoso que nós temos, mas que, infelizmente, com a falta de recomposição, parece que a única coisa que não recompõe no Brasil de jeito nenhum é essa tabela, essa fatídica tabela do SUS, com uma consulta de R$ 10,00. Há 20 anos, desde Fernando Henrique Cardoso, é o mesmo valor uma consulta, em torno de R$ 10,00, e aí as pessoas não fizeram mais, e esse projeto, então, está aí para a compra para esses recursos, para serem comprados, com apoio do Ministério Público, e agora nós recebemos uma confirmação, caro doutor Joaquim Francisco, que, inclusive, o senhor viu que foi corrigido esse valor de 2019 para cá, que, a princípio, nós achamos que poderíamos colocar isso aí. De maneira, Sargento Rodrigues, que quando o nosso greco estiver aí, ver com ele essa possibilidade que ele é favorável, mas que, infelizmente, a Secretaria de Estado da Saúde não considera assim, prefere usar esse recurso de outras maneiras que não há finalidade princípua, que é socorrer aquelas pessoas que têm os seus acidentes. No mais, é a minha referência, a maioria da Polícia Civil, que é cheia de gente competente e boa, e, principalmente, pela maneira diplomática com que o doutor Francisco trata todos, delegados, escrivães, população, as pessoas que precisam da Polícia Civil, e são muitas as pessoas, inclusive, a maneira também extremamente cortês em que a gente é recebido lá. E aí, o doutor Greco, chegando aí agora, a gente torna a falar aqui, sargento Rodrigues, a respeito daquela questão que nós já levamos ao doutor Greco, que é a possibilidade de uma parte do DPVAT ir para montar um serviço de ortopedia na cidade de Salinas, ao pedido do Ministério Público, e agora a Polícia Civil colocou que houve um pequeno aumento aí. O doutor Greco se colocou favorável, porém, a Secretaria de Saúde parece que quer outras destinações do que aquela que é para cuidar dos acidentes que as pessoas que pagam o DPVAT e que transitam em uma estrada que, em 16 anos, o governo federal não quis consertá-la. Doutor Joaquim, o senhor tem a palavra para as respostas e considerações finais, por gentileza. Bom, eu gostaria aqui de, a partir da fala aqui da nossa colega, delegada, doutora Sheila, destacar, doutora Sheila, realmente a importância, relevância de que nós possamos aplicar recursos para realmente a aquisição de uma nova aeronave para a Polícia Civil. Nós, hoje, temos dois helicópteros e duas aeronaves de asa fixa, pequenos, aviões que não voam à noite, que não conseguem carregar uma equipe de um estado, de uma localidade distante, período mais difícil para a aviação, que é o período noturno. Então, nós estamos aí realmente com essa grande necessidade. Com o apoio do governador Romeu Zema, nós tentamos um depósito de uma aeronave que está aí com a Justiça Federal, mas já há algum tempo temos tentado e ainda não alcançamos êxito. e essa aquisição ela é extremamente importante. É isso que você disse mesmo, se a gente precisar deslocar uma equipe de investigação, uma equipe aí do nosso, da nossa, nossos recursos especiais, a gente não tem condição de fazer. Então, Minas Gerais, pelos números alcançados, pelo fato de nós estarmos nesse momento numa posição privilegiada em relação aos demais estados, em termos de êxito nas ações de segurança pública, pelo fato da nossa instituição ser a segunda maior polícia do Brasil, com resultados extremamente expressivos, acreditamos que nós merecemos ter uma aeronave melhor. Eu quero aqui também aproveitar para agradecer pelas palavras dos nossos queridos deputados, João Leite, Gustavo Santana, deputado Arlen Sanchago, Celise Laviola, agradecer, senhor presidente, pela condução dos trabalhos e ressaltar que tenho dito sempre nessas viagens que faço pelo interior do Estado, para todos os nossos colegas, que também são gestores, que nós não podemos abandonar a nossa missão, a missão tão nobre e tão importante que é de elucidar crimes, de apurar crimes, de investigar crimes. Essa é uma fascinante missão que nos move e eu quero com isso agradecer a todos os nossos conselheiros, nossos dirigentes, chefes de departamentos, regionais, os nossos colegas de todas as carreiras, policiais, civis, servidores administrativos e dizer que nós não apagamos luzes, como alguns gostam de dizer, alguns pessimistas, nós acendemos luzes, isso é o que cabe a nós fazer. Então, quero agradecer a todos os parlamentares, aqui também nosso colega deputado Eli, é muito importante ressaltar nessa casa a importância do apoio de cada um dos parlamentares, é muito positivo, é muito motivador receber de cada um dos parlamentares o apoio que tem sido enorme para a condução dos trabalhos, a compreensão, quando a gente não consegue às vezes viabilizar uma determinada demanda, mas buscamos sempre esclarecer, então temos somado realmente forças. É momento de agradecer a todos vocês também pelas emendas parlamentares, dizer que conto muito, contamos muito a nossa administração superior com todos os parlamentares dessa casa para já no começo, quem sabe, do próximo ano, deputado João Leite, na Comissão de Segurança Pública, está sob sua relatoria e nossos projetos, eu quero acreditar que nós tenhamos êxito, nós precisamos profundamente da aprovação da PEC relacionada com a DETRAN, dos dois projetos de lei, da criação da autarquia DETRAN, a gente acredita que esses projetos darão novo vigor, nós teremos mais promoções, nós teremos uma reestruturação organizacional importante, então eu quero também destacar que espero muito que no começo do próximo ano, quem sabe, com o apoio de vocês, nós possamos aprovar os projetos encaminhados pelo governador Romeu Zema, essa casa que também de forma muito consciente nos atendeu em muito do que nós pleiteamos e apresentamos, e agradecer ao próprio presidente desta casa que também tão bem nos recebeu por duas ocasiões, manifestando o seu apoio a esses projetos, então eu saio daqui hoje fechando esse ano de 2021 com muito contentamento, nós temos muito o que melhorar, o que ainda aqui conquistar, mas sem sombra de dúvidas, nós temos convicção de que nós estamos no caminho certo, e com isso permaneço à direção da Polícia Civil, com toda a minha equipe, a quem também agradeço, a todos aqueles que organizaram tudo, que têm ajudado muito para que momentos assim sejam viáveis, então por lá estarei à disposição dos senhores para toda e qualquer demanda que desejem apresentar, e um abraço. apredecemos a prestação de contas aqui realizada pelo doutor Joaquim, com a contribuição de todos os parlamentares, deputada Sheila, chegou aqui para mim a planilha de investimentos e custeio durante o governo do PT, e é lastimável, doutor Samir, que o governo do PT conseguiu investir nas forças de segurança de segurança pública mais do que o atual governo. Eu falo isso com enorme tristeza, porque eu fui implacável, implacável com o governo do PT aqui nesta casa. Então, a planilha está aqui disponível, nós não podemos fazer política pública, política pública, a depender de emendas parlamentares de deputados estaduais e deputados federais. Quanto à administração do senhor, doutor Joaquim, quero parabenizar o senhor, assim como parabenizamos o comandante-geral da Polícia Militar e o comandante do Corpo de Bombeiros. Nós sabemos que entrou recursos da Vale, nós sabemos que entrou recursos de emendas parlamentares de deputados federais, estaduais, eu mesmo, doutor Joaquim, sabe disso, aliás, todos os deputados aqui têm destinados recursos. Mas é importante, eu, no lugar do senhor, da doutora Irene e do Conselho Superior de Polícia Civil, como fazer uma política pública se eu não tenho uma rubrica investimento já com os investimentos alocados para que eu possa comprar as viaturas, o armamento, os coletes, as munições. Então, é muito ruim você ficar dependendo da, infelizmente, da tal da COFIN. A tal da COFIN tem sido um desastre para a administração pública em relação às forças de segurança pública. Essa é a posição, não é uma posição minha, é uma posição constatada que a gente tem. O senhor, doutor Joaquim, junto com o doutor Irene e os demais que compõem a Polícia Civil e todos os integrantes da Polícia Civil vêm fazendo de tudo, de tudo. Inclusive, o adoecimento dos policiais também é fruto da falta de efetivo, porque há sobrecarga, há sobrecarga. E isso é preciso deixar aqui consignado. Nós não podemos tapar sol com a peneira. É preciso. A gestão é boa? É boa. A gestão é ótima. É ótima. A gestão do senhor é ótima. Do comandante da PM é ótima. Do comandante do bombeiro é ótima. Então, o governo escolheu bem? Escolheu bem. Mas o governo não pode, deputada delegada Cheira, deixar de aportar recursos. Então, você vai enxugando, 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 a ponto de deixar o gestor numa situação difícil. O gestor não pode ficar na dependência da destinação da emenda parlamentar, porque a emenda parlamentar é livre-arbítrio do parlamentar. É a caneta dele que vai falar, olha, nós vamos mandar para a agricultura, nós vamos mandar para a saúde, nós vamos mandar para a força de segurança. Então, nesse sentido, eu quero parabenizar o senhor, dizer da importância que o trabalho do senhor está sendo desenvolvido, dizer das inovações que foram feitas, dizer que eu continuo afirmando o zelo e o cuidado que o senhor deve ter na implantação dos plantões digitais, sempre discutindo com a SEJUSP e com a Polícia Militar, porque a integração dessas três áreas é fundamental na qualidade da prestação do serviço de segurança pública, na política de segurança pública prestada para a população, que é o recebedor da nossa atuação finalística, de todos nós, quando eu falo de todos nós, inclusive do parlamento. Então, nesse sentido, eu queria parabenizar. O senhor continue lutando pela recomposição do efetivo, que isso é fundamental, pela integração, com esse olhar que o senhor tem tido cuidadoso. Do mais, doutor Joaquim, o senhor pode contar conosco aqui na comissão, o senhor percebe que a posição dos parlamentares, todos da comissão e outros que não são, mas que aqui estiveram, também é de apoio, é de fortalecimento da Polícia Civil e fortalecimento da nossa segurança pública. Que Deus continue abençoando o senhor com muita saúde, porque a gente precisa de muita saúde para trabalhar, porque os desafios são enormes e nós precisamos fazer com que isso chegue até o cidadão. Lembrado aqui pela doutora, a delegada Sheila e a deputada Celise, a carteira de identidade digital é algo importantíssimo, importantíssimo, e só para deixar registrado, Sheila, a carteira de identidade muitas vezes é o único documento que um cidadão mais humilde tem na ponta da linha, diferentemente de outras pessoas, tem carteira da UAB, carteira de polícia, carteira de engenheiro, carteira do CREA, de quanto é forma de identificação, passaporte, mas para a pessoa mais humilde é a carteira de identidade. Então isso o senhor faz muito bem fazer chegar. É por isso que eu tenho apoiado muito o Instituto de Identificação nesse sentido. Pois não, deputado João Leito? Vossa Excelência tem a palavra. Deputado Sargento Rodrigues, eu continuo indignado com o governo passado. O senhor pode apresentar os números aí, mas na minha família tem muito servidor público. E eu lembro da luta deles, recebendo parceladamente, eu lembro da luta deles, porque o nome foi para o Serasa, porque o tal do consignado, o governo, cometeu um crime, não pagou, e imagina, um servidor da polícia com o nome do Serasa. Um homem de honra, uma mulher de honra, e com o nome sujo na praça. Eu não me esqueço, deputado, quando o senhor chegou aqui, depois de, na praça pública, em Ouro Preto, seus companheiros jogaram gás de pimenta, sei lá mais o que que jogaram. Eu não consigo esquecer isso. Então, não há comparação, não é? Não há comparação com o chefe de polícia. Olha o chefe de polícia que nós temos. Quantas vezes o senhor convidou, convocou, e eles não vieram aqui? Desrespeitaram essa comissão, desrespeitaram essa casa. Estou achando que o vossa excelência está ficando mais apaziguador do que eu. Eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer o que aconteceu. Então, queria deixar essa palavra, e eu creio que nós temos que trabalhar para novos investimentos nesse trabalho dessa polícia, que se transformou na polícia internacional. Está se juntando à polícia do Paraguai para enfrentar tráfico internacional de drogas, tráfico de armas, e deputada Celise e deputada Sheila estão trabalhando na questão de tráfico humano. Então, é isso que está colocado sobre a nossa polícia. nós temos, e aí, com a liderança de vossa excelência, temos que ir à Brasília, no Ministério da Justiça, e levar para eles esses números. Obrigado, presidente. Deputado João Leite, vossa excelência, sabe do tamanho do respeito que eu tenho por vossa excelência. Respeito, admiração, e sempre o terei. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Toda a minha indignação com o governo do PT foi feita implacavelmente aqui da tribuna da Assembleia da Comissão. Mas não há chefe de polícia e nem secretário de Estado que consiga planejar a sua pasta sem uma rubrica de investimento. Não podemos ficar dependentes de emenda parlamentar. Eu poderia falar assim, olha, estou muito feliz pelos números de emendas parlamentares que eu tenho destinadas, até porque eu destino todas as minhas emendas para a polícia civil, a polícia militar, o bombeiro militar e a Sejus. Todas. Todas. Só não mando para a saúde porque não tem como, porque a legislação não permite. Mas, infelizmente, investimento zero no bombeiro militar, investimento zero na polícia militar, investimento zero na polícia civil. E farei a mesma pergunta ao secretário de Justiça e Segurança Pública, quanto da rubrica investimento, porque está lançado no portal. Então, é a coisa mais fácil que a gente tem é de buscar aqui, até porque a minha assessoria fica acompanhando a retaguarda. A presidência agradece a presença do doutor Joaquim, da doutora Irene, dos demais integrantes da polícia civil, suspende os trabalhos para a saída do doutor Joaquim. Mas, pela emenda constitucional do Estado 99 de 2019, por ele, os secretários de Estado e dirigentes de entidades da administração direta e indireta devem comparecer semestralmente às reuniões da Comissão da Assembleia para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas. Nesta edição, o Assembleia fiscaliza... Nesta edição, as autoridades convocadas informarão sobre a gestão de suas áreas, considerando o período de 1º de janeiro a 30 de outubro. A presidência regista agradece a presença do senhor secretário Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. do senhor secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. A presidência regista a presença do doutor Rogério Greco já à mesa dos trabalhos. Também registramos a presença da senhora Ana Luísa Silva Falcão, subsecretária da Subsecretaria de Gestão Administrativa. Do senhor Rodrigo Machado de Andrade, diretor-geral do Departamento Penitenciário de Minas Gerais. da senhora Patrícia Costa de Mello, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Da senhora Flávia Santana Santos, assessora de comunicação. Da senhora Natália Bertu Moura, assessora estratégica. Da senhora Bárbara Laje Pimenta, assessora parlamentar da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Cada convidado esporá de até 20 minutos para a sua exposição. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação 2.711 de 2019, na seguinte ordem. Presidente da comissão. 2. Presidente das comissões participantes por ordem de inscrição. 3. Membro das comissões participantes por ordem de inscrição. 4. Líderes por ordem de inscrição. 5. Membros da mesa da Assembleia por ordem de inscrição. 6. Demais parlamentares por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazê-los da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de 3 minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual esporará de 3 minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou esporará de 2 minutos para suas considerações finais. No decorrer da reunião, os deputados e os deputados poderão apresentar na comissão de segurança pública, através da plataforma, se lege ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas ao final desta reunião. Passo a palavra ao doutor Rogério Greco, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública. Seja muito bem-vindo, doutor Rogério Greco, que disporá inicialmente de 20 minutos para suas considerações iniciais. O senhor tem a palavra. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez aqui na Assembleia. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues, minha querida amiga, deputada Celise, deputada Sheila, que estava aqui agora há pouco, deputado Grilo, também doutor Arlen Santiago, meu querido amigo João Leite, também deputado João Leite, a todos aqui presentes, deputados e deputadas. É uma honra muito grande estar aqui pela segunda vez e agora com tempo curto para falar tanto que a Sérgio Gisp fez. Você pode ficar tranquilo que a gente vai... Ok, deputado. Então, a gente fez uma... Vai dilatando o prazo. Isso, a gente fez, na verdade, um roteiro, até para que não tivesse um caminho desde o começo da Sérgio Gisp. Eu vou pedir para começar a passar os nossos slides, por favor. Inicialmente, nós tivemos aquele problema em nível, na verdade, nacional e mundial, que foi o problema da Covid. Obviamente que afetou o nosso sistema prisional. E desde o começo, nós tivemos um problema que foi a eleição das pessoas que seriam vacinadas. Inicialmente, nós tivemos um problema seríssimo, 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 que dizia que os presos, os indivíduos privados de liberdade teriam prioridade nessa vacinação. E uma das primeiras providências da Sérgio Gisp, não que os presos não tivessem direito à vacinação, mas nós entendíamos que a prioridade seria para a nossa tropa. Então, a primeira providência nossa foi realmente fazer uma incursão em Brasília, uma missão em Brasília. que tivemos junto com o presidente do Congresso Nacional, o senador Pacheco, e conseguimos reverter essa situação. Então, o primeiro tópico foi justamente isso. Dentro da visão que nós temos do sistema prisional, hoje a ressocialização é um projeto, basicamente, que não se discute mais. E a gente tem que entender que nós só temos duas alternativas, ou o preso vai sair melhor ou ele vai sair pior. E para que ele saia melhor e que a gente tenha uma sociedade melhor, é preciso que a gente invista na ressocialização. E uma das formas de ressocialização é efetivamente o trabalho. Então, dentro dessa, infelizmente, dessa pandemia que o mundo está vivendo, nós tivemos a ideia dos presos também confeccionarem máscaras para uso durante a pandemia. E só o sistema prisional confeccionou aproximadamente 7 milhões e 300 mil máscaras. Isso para a gente foi um resultado muito expressivo. Essas máscaras foram distribuídas para, basicamente, muitos hospitais no Estado. O sistema socioeducativo também encampou esse projeto de confecção de máscaras. E dentro do sistema socioeducativo foram aproximadamente 84 mil máscaras. Com relação à nossa parte de inteligência e atuação integrada, graças a Deus, Minas, a gente já ouviu isso aqui diversas vezes na Assembleia, foi reconhecido, pela segunda vez consecutiva, pelo Ministério da Justiça, como o Estado mais seguro da federação. Isso para a gente é muito bom, não é, deputada? Porque, dentro da visão do nosso governador, que é um empresário, ninguém investe em um Estado onde você não tenha controle com relação à segurança pública, com relação à violência. Em Minas, graças a Deus, por dados do Ministério da Justiça, foi considerado, pela segunda vez consecutiva, o Estado mais seguro da federação. Isso se deve, principalmente, às nossas ações integradas, que a gente já ouviu tanto falar aqui com o doutor Joaquim, o coronel Rodrigo, o coronel Estevo. Então, essa integração, ela tem sido realmente uma realidade. Eu fiquei 30 anos no Ministério Público, tentei fazer isso no Ministério Público e não consegui fazer a integração das forças, que, graças a Deus, agora, elas acontecem e acontecem de forma verdadeira, de forma real. Então, essas operações, elas são conjuntas. As nossas inteligências são basicamente conjuntas também. Então, a gente integra com todas as forças, não só as forças estaduais, como o PRF, como a Polícia Federal, forças armadas também. Nós vamos ter operações aqui, deputado, inclusive com a própria Marinha, nos nossos rios. Então, a gente vai fazer umas operações muito fortes, muito impactantes, que ainda vão acontecer. Mas já é uma prévia do que vai acontecer daqui para frente. E nós tivemos, nos meses de janeiro, outubro, uma diminuição radical também no que diz respeito aos crimes de registro violentos. no mesmo período do ano passado, houve 38 mil e, nesse ano, 30 mil, ou seja, 8 mil a menos, em torno de 20% a 25% a menos. Tem esse quadro, um quadro estatístico que vai ficar disponível para a Assembleia, não há necessidade de ficar discorrendo a respeito de cada um desses dados, vai ficar à disposição dos senhores e senhores. com relação ainda às operações integradas. Nós fizemos aí, durante esse período, muitas operações que resultaram aí em um sucesso... E, deputado Zionlitz, que resultaram aí em um sucesso para nós, assim, muito, muito, muito bom. Tivemos a operação Caminhos de Minas, 1, 2, 3, Operação Petróleo Real, Operação Oplom e Maria da Penha, Operação Narco Brasil, Operação Fronteiras e Divisas Integradas. Isso aqui é... A gente tem um carinho muito grande para essa Operação Fronteiras e Divisas Integradas, porque a gente integra não só as nossas forças internas aqui do Estado, como também as forças de outros Estados. Para que os senhores tenham uma ideia, essa semana veio uma comitiva do Estado de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, veio a Secretaria só para parabenizar a Sejuspe por conta dessas operações integradas. Isso está se expandindo pelo Brasil, essas operações têm sido um sucesso em nível nacional. E por que elas são tão importantes assim? Porque hoje a gente sabe que a criminalidade hoje é organizada e transnacional. Ela ultrapassa não só as barreiras, as desvizas dos Estados, mas ela se estende a outros países. Então, a gente tem que ter realmente uma ligação, um vínculo muito forte com toda a segurança do Brasil como um todo. E é interessante isso, porque a gente viu recentemente o que aconteceu aqui no combate ao Novo Cangaço, essa operação de sucesso aqui da nossa Polícia Militar, através do BOPE, da Polícia Rodoviária Federal. Dentro desses integrantes, desses criminosos que vieram aqui no nosso Estado, nós tínhamos aqui criminosos de Minas Gerais, mas tínhamos também de Manaus, tínhamos de Rondônia, ou seja, o crime já realmente não existe mais fronteira. Quando eu entrei no Ministério Público em 1989, o que a gente tinha aqui em Minas, de mais grave, eram aquelas brigas de família no norte de Minas, a família A matava um integrante da família B, dois anos depois o da família B estava sendo morto pela A. hoje isso basicamente existe de uma forma bem reduzida, mas não é mais a criminalidade que a gente lida. Então, a gente lida realmente com o crime organizado transnacional, que é muito, infinitamente pior, e a gente precisa efetivamente dessa integração. Só a título de curiosidade, numa dessas operações, as advisas integradas quatro, foram mobilizados 783 policiais, 290 viaturas, dois helicópteros, um drone, 2.586 veículos foram abordados em quatro dias, 51 presos, 338 munições e quase cinco toneladas de drogas apreendidas. Então, isso é o resultado de uma operação. Essas operações integradas, pode passar, por favor. Essas operações integradas, elas têm um resultado muito importante, principalmente por conta da nossa inteligência. Para que a gente tenha uma ideia, em 2016, falando um pouquinho, voltando um pouquinho à ação do novo cangace, você pode passar esse slide. Em 2016, nós tivemos aproximadamente 250, 252 ocorrências que envolviam o novo cangace. Nesse ano, incluindo essa de Varginha, houve só cinco. Ou seja, a ação da inteligência é uma ação preventiva, é uma ação que se antecipa à ação, na verdade, criminosa. Isso é que é um dado irrefutável, de que realmente a inteligência está funcionando e realmente a ação integrada não existe mais plano B que não seja à integração de todas as forças, de todas as polícias. Outro dado interessante para a gente, muito importante também, foi o nosso Disque Denúncia, o Disque Denúncia Unificado, nosso DDU. Só de janeiro a outubro, foram 327 mil aproximadamente chamadas, atendidas, 57 mil denúncias geradas por conta disso. Então, a gente hoje tem uma central muito forte de bloqueio de celulares, que era uma reivindicação. Só nesse período, houve 8.220 solicitações recebidas, 4.700 aproximadamente em meios bloqueados, 151 desbloqueios, enfim, essa atividade como um todo, essa EJUSP tem patrocinado e tem se preocupado muito. Houve também a criação dessa nossa base integrada aqui de segurança pública, existe um contrato de hospedagem dessa base de segurança. eu sempre dou um exemplo, deputado Sargento Rodrigues, que o senhor, que é um experto em segurança pública, quando a gente lida com base de dados, quando a gente lida com inteligência, eu, para a minha equipe, eu uso um exemplo do café, que para mim ele é muito significativo. Se eu tiver uma garrafa de café disponível aqui no plenário, se o senhor for até a garrafa de café e o senhor pegar o seu copinho de café, esse dado, essa base é integrada a todos nós. Se essa garrafa de café estiver comigo, se eu tiver que me pedir um copo de café, isso não é base integrada. Ou seja, eu sou o detentor do sim e do não. Isso tem que acabar. Todos nós temos o direito a ter acesso a qualquer tipo de informação. Quando eu cheguei aqui na secretaria, para mim foi uma coisa um pouquinho absurda, sem querer criticar ninguém, mas quando eu cheguei aqui, os presos monitorados, nem a polícia civil, nem a polícia militar tinha acesso aos presos monitorados. Então, isso foi uma das minhas primeiras providências, acabar com esse absurdo, que isso, obviamente, significa justamente o oposto do que vem a ser a integração. No próximo quadro, a gente também tem uma coisa que nos orgulha muito, é o nosso centro integrado de comando e controle. Inclusive, ele serve de modelo para outros estados aqui da federação. Então, o nosso caminhão lá do 6CC, ele tem sido utilizado em muitas operações, e nele a gente vê realmente, é bonito de ver a integração de todas as forças, de todas as polícias, dentro dessa unidade móvel que se desloca pelo Estado inteiro. Então, a gente tem uma integração muito forte com a, não só com a polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, guarda municipal, DEPEN, sócio-educativo, defesa civil, Força Nacional, Exército, Marinha Análgica, PRF, PF, enfim. Eu acho que isso é realmente, isso realmente está acontecendo no nosso Estado, a integração. Eu até estava conversando ontem com um amigo, coincidentemente, me ligou, não vou dizer o Estado para não ser indelicato, eu postei, fiz uma postagem do nosso centro de comando e controle com todas as forças policiais. Ele me ligou e falou, pô, Rogério, o que está acontecendo em Minas, isso não acontece em outros estados, então, assim, a gente tem que trazer isso para os outros... Cultural. É, cultural, é isso mesmo, deputado, é cultural. Resistência. Resistência. Então, assim, eu acho que principalmente, eu fiz um curso também de gerenciamento, de negociação de crise na PM da Paraíba com o meu querido professor, o Coronel Nivan, e uma coisa eu aprendi, que uma das crises mais difíceis da gente negociar é de vaidade. Então, quando a gente começa a quebrar a vaidade, a gente começa realmente a entender que todo mundo está no mesmo barco. Quando o criminoso atira, ele não quer saber se é da polícia militar, da polícia civil, da polícia penal, do socioeducativo, então, por isso que a gente tem que estar unido, a gente tem que estar sempre integrado. Com relação a um problema crônico que eu encontrei na secretaria foi a ausência de servidores. Isso logo no começo nos trouxe um problema enorme, e uma das minhas primeiras providências foi realmente dar início a um concurso público. A gente, diretamente ligados a Sejuspe, a gente tem três concursos em andamento, a gente já tem um concurso de auxiliar educacional que já terminou, eu acredito que em um prazo de até dois meses, aproximadamente, a gente já esteja chamando mais 211 servidores. Uma necessidade absurda que eu me deparei foi a ausência também de policiais penais. Então, a gente tem em torno de 60 mil presos no Estado, dividido entre aproximadamente também 190 unidades prisionais. Então, você tem um número reduzido de policiais penais é uma covardia com a tropa. Então, a primeira providência nossa também foi tentar agilizar o concurso público. Ele já está em andamento e ao final de 2022, se Deus quiser, a gente já vai ter novos 2.420 vagas para novos policiais penais. E agora os concursos, eles têm que ser constantes, porque não havia concurso desde 2013. Então, ao contrário do que acontece com a polícia militar, que vem sempre renovando anualmente seus quadros, a polícia militar, a polícia penal estagnou. Então, a partir de agora, a ideia é que toda vez que a gente abra um edital de um concurso, a gente já tem a previsão para os concursos seguintes. Também da mesma forma no sócio-educativo, nós temos uma previsão também de abertura agora de um concurso para a gente, do sócio-educativo, para 270 vagas. Enfim, então, no total, a gente tem também novos processos seletivos simplificados, não é o ideal, é importante que a gente diga isso, a gente não quer contratar, a gente contrata por uma necessidade extrema, porque o ideal é que se faça concurso para que tenhamos todo o quadro com efetivos, mas é uma necessidade que tem que ser feita ano a ano, a gente tem que ir renovando. Enfim, no total, foram autorizados para a gente 3.506 vagas. Além disso, foram, e essa aqui é uma mania que eu tenho realmente com a capacitação, eu acho que sem capacitação você não consegue elevar a tropa, você não consegue elevar o sarrafo, o nível da tropa, então, desde que a gente entrou também, é uma obsessão nossa na secretaria os cursos de capacitação. Então, foram inúmeros cursos de capacitação, então, já foram realizados aproximadamente 19 mil servidores, é um número bem significativo, bem expressivo. Nós fizemos recentemente um seminário, que eu posso considerar como sendo um seminário até internacional, porque veio uma embaixadora da Venezuela, que não tem nada a ver com o Maduro, diga-se passagem, é do Guaidó, jamais faria uma loucura dessa, enfim, que veio falar exatamente sobre aquilo que está acontecendo na Venezuela, por conta principalmente das facções criminosas, exemplo do PCC, só para que os senhores tenham uma ideia, hoje o PCC já tem 700 batizados na Venezuela, então, é um risco que a gente corre enorme hoje no Brasil com relação a essa facção criminosa, que hoje internacionalmente já deixou de gozar do status de facção criminosa, hoje o PCC goza em nível internacional e já é reconhecido como um cartel, e para quem não conhece a diferença do cartel para a facção, o cartel é aquele que vai desde o plantio até a venda ao consumidor final, e hoje o PCC já está nesse nível, então, é realmente preocupante, então, a gente tem que ter uma atenção muito especial com relação a isso. Com relação aos cursos específicos de capacitação da tropa, é muito importante que a gente tenha um policial penal capaz, um policial penal treinado, um policial penal que entenda aquilo que existe de mais moderno que de respeito à capacitação, então, nós fizemos aí vários cursos, a exemplo, de mobilização, extração com uso de mãos, operação de drone, atendimento pré-hospitalar de combate, isso aqui para a gente é indispensável, eu estava agora na formatura, comanda, eu estava na formatura do GER, da Polícia Militar, fantástico, inclusive, tive a honra de ser o paraninfo dessa turma, e uma das demonstrações do GER foi justamente o APH, o atendimento pré-hospitalar de combate, então, um policial penal que lida diretamente com o contato com o preso, com rebeliões, com isso, com aquilo outro, ele está sujeito a uma ferida que pode ter um sangramento absurdo e pode vir a falecer por conta disso, então, a gente tem que estar treinando a tropa para esse tipo de atendimento e foi feito, está sendo feita a instrução e formando instrutores do protocolo Mark I justamente para isso, cursos de body scan, retenção e contra-retenção de arma de fogo, isso é muito importante para que o policial ele não perca a arma, porque a gente sabe que o nível de policiais mortos com a própria arma é muito grande, então, são cursos que a gente teve o cuidado de fazer, combate também com lâminas, enfim, até agora, só esses cursos específicos para policiais penais foram 2.568 servidores que participaram. Aqui a gente tem, na nossa Secretaria de Prevenção à Criminalidade, esse aqui é o... Oi? Está bom. Está abaixo, está bom, desculpa. Nessa secretaria que nós temos aqui, que é o nosso xodó, que é a Secretaria de Prevenção à Criminalidade, nós tivemos aí uma série de atividades retomadas, exemplo da Unidade de Prevenção do Jardim Canaã, atividades aí também com Fica Vivo, enfim, hoje, a Sejuspe, para que os senhores tenham uma ideia, o governo federal veio aqui, a Sejuspe, para entender como que a gente estava fazendo os nossos leilões, que basicamente o Estado de Minas Gerais é o Estado que mais arrecada no país com relação aos leilões, e isso vai para um bolo comum do Ministério da Justiça, que depois é redistribuído. Enfim, os leilões hoje funcionam a pleno vapor. Só alguns dados relevantes com relação a... Já estou encerrando, está comando? Só alguns dados interessantes. Tranquilo, tranquilo. A prevenção à criminalidade. E por isso que essa Secretaria de Prevenção é tão importante, porque, na nossa visão, mais do que ressocializar, o ideal é não fazer com que o sujeito pratique nenhum crime, nem que o adolescente pratique um ato infracional. Então, se a gente consegue prevenir, é muito melhor do que você tentar ressocializar lá na frente. O gasto que o Estado tem numa ressocialização, numa unidade do socioeducativo, é infinitamente maior do que ele se tivesse prevenido lá atrás. Então, para a gente, a prevenção é tudo. É a nossa Secretaria, que eu reputo assim, uma das mais importantes. Então, houve, com relação à prevenção, uma redução de quase 24% nos homicídios, nas áreas de abrangência do programa Fica Vivo, que, inclusive, é um programa que está sendo importado ou, vamos dizer, copiado pelo governo federal para ser implantado em outros estados da federação. Esse programa é um sucesso tão grande, tão grande, tão grande, que o governo federal quis esse projeto, esse plano do Fica Vivo. Foram aproximadamente 82 mil atendimentos de programas de prevenção social à criminalidade, 602 casos de violência doméstica contra a mulher, trabalhados no programa de mediação de conflitos. A mediação também é, mais do que o futuro, é uma necessidade do presente. Ninguém aguenta mais que me perdoem utilizar o Poder Judiciário. Quem usa o Poder Judiciário, de alguma forma, fica frustrado, tanto quem ganha quanto quem pede. Então, cada um, sempre quem ganhou achava que queria um pouco mais ou que perdeu ou não queria perder. Então, o Judiciário, na verdade, ele consegue desagradar as duas partes, que me perdoem, meus amigos, aí do Poder Judiciário. Então, por isso que a mediação era tão importante. Houve 945 adolescentes e jovens atendidos individualmente pelo programa Fica Vivo, uma média de cerca de 1.400 jovens participantes de oficinas, 11 mil alternativas, enfim, são dados estatísticos que depois ficam à disposição. Com relação ao sistema prisional, é importante também que a gente entenda que houve uma redução também significativa no número de fugas, no número de motins, no número de rebeliões, e isso graças também a essa evolução constante da tropa. Atividades educacionais e socioculturais. Foram 4.083 presos cursando o ensino fundamental, isso é muito importante. Quando a gente lida com o sistema prisional, só abrindo um parêntese aqui, a sociedade não gosta do sistema prisional. O sistema prisional, ele não dá voto, o sistema prisional não é atrativo, mas a gente tem que entender o seguinte, que aquele camarada que praticou a infração penal, ele só tem duas alternativas, ou ele sai melhor ou ele sai pior. E para a sociedade é muito melhor que ele saia melhor. Então, a gente tem que investir forte na ressocialização do preso. Não adianta tratar o sistema prisional com raiva, aquele camarada praticou crime, estuprou, matou, roubou, eu sei, por isso que ele está preso, por isso que ele está privado da liberdade. Então, o que a gente tem que fazer é tentar com esse camarada não pratique mais outras infrações penais. Isso vem, na minha opinião, através de duas formas. Primeiro, o trabalho. Não adianta que o preso sem trabalho, você não vai conseguir ressocializar esse camarada. Segundo, eu acredito nisso realmente, que seria a parte espiritual do preso. Então, quando você conjuga o trabalho com a parte espiritual do preso, o preso, a possibilidade de reinserção dele no mercado de trabalho é muito grande. Então, é isso que a gente tem tentado fazer na Sejuspa, o tempo inteiro procurando parceiros, o tempo inteiro procurando atividades para que os presos possam sair melhores do que eles entraram no sistema prisional. E, muitas vezes, falar em ressocialização é até uma expressão um pouquinho equivocada de um camarada que nunca foi socializado. Ele nunca teve educação, ele nunca teve cultura, ele nunca teve um estudo. Então, uma das missões nossas é trazer aquilo que ele não teve antes. E aí nós temos também esses dados todos de trabalho de indivíduos privados e liberdade, pode passar. Nesse momento de pandemia, só alguns projetos que foram feitos, nós fizemos uma padaria industrial que ainda vai ser inaugurada em Juiz de Fora, em confecção de máscaras de proteção, produção de hortaliças, confecção de uniformes, projeto Fábrica da Alegria, brinquedoteca, programa Manuteir, enfim, fábrica de absorventes que ainda está, já vai ser inaugurada breve, breve, num prazo, muito curto de tempo, nós vamos produzir no sistema prisional, nas penitenciárias femininas, nós vamos produzir absorventes, fraudões, ou seja, o preso tem que estar trabalhando de alguma forma, ele tem que estar devolvendo à sociedade aquilo que ele retirou. Enfim, com relação à pandemia também, nós tivemos que inovar e foram, obviamente, que não podia o contato físico, mas foram feitas visitas virtuais, os presos não pararam de receber visitas. então foram realizados em média 17 mil visitas virtuais por mês, totalizando aí em torno de 70 mil visitas só no ano de 2021. Isso para a gente foi um dado muito, muito, muito importante, que fez com que o preso mantivesse o vínculo com a família dele. Foram realizadas aproximadamente também 4 mil vídeo-audiências, 70 audiências presenciais de janeiro a dezembro, ou seja, o sistema prisional não parou, mesmo em meio a uma pandemia de nível mundial. Foram feitos também termos de cooperação técnica, isso para a gente é muito importante, principalmente com a Defensoria Pública, foi formalizado esse termo, que visou o desenvolvimento de ações conjuntas para promover o acesso a direitos, tipo programas de políticas de prevenção social e criminalidade, atendimento ao público e custodiado, maior integração das escolas de formação, ou seja, houve um mutirão, na verdade, para que se colocasse todos os processos em dia, que muitas vezes o sistema prisional, o preso, na verdade, ele só quer uma informação, ele só quer saber quando vai ser a data do livramento condicional dele, quando ele vai ter direito à progressão, quando ele vai cumprir efetivamente a pena dele, e quando isso é sonegado ao preso, o sistema vira. Então, muitas vezes, acontecem problemas no sistema prisional por falta de informação, e quando essas informações são dadas, o sistema se acalma. A gente tem também aqui os dados das tornozeleiras eletrônicas, que hoje a gente tem aproximadamente 6.300 presos monitorados através de tornozeleira. Enfim, com relação aqui também à promoção de segurança e devidas condições de acautelamento. Nós vimos aí que, como eu falei, o último concurso aconteceu em 2013, nós temos assim um número absurdo de vagas a serem preenchidas. Eu calculo aí que em torno de aproximadamente 4 mil vagas, além dessas vagas, 2.420 vagas que vão ser preenchidas através desse novo concurso, e isso vai ser feito ano a ano agora para que o sistema prisional, para que na polícia penal só tenha efetivamente o policial penal concursado, policial penal efetivado. Pode passar. No sistema sócio-educativo, também é importante isso que houve no começo, assim que nós assumimos a secretaria, tinha um problema muito grande com relação à cogestão, e hoje a gente viu que a cogestão ela ajuda, na verdade, no sistema sócio-educativo. Por quê? Porque o agente sócio-educativo, ele vai ficar justamente com a parte que ele quer, que é a parte de segurança do sistema sócio-educativo. Todas as demais partes vão ficar com a empresa contratada que vai cumprir esse papel. Então, a gente teve também no sistema sócio-educativo, é um programa de incentivo à aprendizagem, então, a gente teve aqui em agosto 66 adolescentes que participaram em setembro, mais 66, em outubro, 57 adolescentes, foram mais de quase 2 mil vídeo-audiências com esses adolescentes, enfim. Então, já para finalizar, tinha outros dados aqui, bem significativos, mas ficar falando de dados também estatísticos não é muito produtivo e fica tudo isso à disposição de vossas excelências. A gente teve também, eu ouvi tantas pessoas falando aqui de investimento, falta de investimento, deputado, e o governo de Minas, mesmo, mesmo um governo que pegou um Estado falido, pegou um Estado quebrado, a gente teve ainda aproximadamente 33 milhões de investimentos do governo estadual no sistema prisional. Então, foram construções de novas unidades, reformas de novas unidades. Então, para nós do sistema prisional, além dessas emendas aqui, que são fundamentais para a gente, também são parceiros que a gente tem, tanto aqui a Assembleia quanto o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, houve um investimento de 33 milhões do governo do Estado. E é importante destacar isso, por quê? Porque o governo pegou um Estado quebrado, um Estado falido, até dois anos e meio, nenhum servidor recebia no dia que tinha direito a receber. Então, nesses dois anos e meio de governo, vão ser pagos quatro décimos terceiros, já que o governo anterior não pagou sequer o décimo terceiro, do último décimo terceiro. Então, a gente teve aqui uma reivindicação que eu cheguei também na Secretaria foi o pagamento de férias-prêmio. Eu recebi os sindicatos que, sabe, imploravam basicamente por um direito seu que eu recebimento de férias-prêmio. E o governo conseguiu fazer isso, nós conseguimos, inclusive, que as pessoas que tivessem entrado na Justiça, que também recebessem por parte do governo. Então, já foi uma vitória muito grande. Mas, para a gente investir, a gente tem que ter caixa. Não adianta você querer comprar um carro zero se você não tem o feijão e arroz na sua casa. Então, eu preciso primeiro ter o feijão com arroz para depois começar os investimentos. Isso, graças a Deus, está começando a acontecer. E eu falo isso para nenhum tipo de bajulação com relação ao nosso governador, porque as pessoas que me conhecem sabem, eu fico aqui até o dia que eu ficar feliz. O dia que eu não ficar feliz, eu vou embora. Eu não tenho apego nenhum a cargo. Mas a gente está vendo um governo diferente. Com tudo isso que tem acontecido, em meio a uma pandemia, em meio a uma série de coisas, já pegar um governo destruído por administrações anteriores, como o meu querido amigo deputado João Leite falou, o deputado Sargento Rodrigues também, identificando uma crise, na verdade, que aconteceu, servidores sendo colocados, nome sendo jogados no SPC. Então, a gente viu, em meio a esse mar de problemas, a gente ainda assim, eu entendo que a gente ainda assim conseguiu uma administração boa, uma administração de sucesso. Quando eu cheguei também, um problema sério que nós tínhamos aqui era que o policial penal sequer tinha sua identidade funcional. Eu ouvi o senhor falando aqui com relação à identidade digital. Então, a nossa primeira providência foi realmente trazer mais essa dignidade ao policial penal para que ele tivesse a sua própria identidade funcional. E não só uma identidade digital, mas uma identidade física também. Então, basicamente, hoje, todos aqueles que enviaram a sua documentação, basicamente, já receberam a sua identidade, tanto física quanto digital. Nós queremos também, comando, porque a gente viu que era um problema sério das polícias, um problema que abate, na verdade, todas as forças policiais, é um problema psicológico, é uma pressão muito grande. Então, foi inaugurado esse centro de atenção biopsicossocial em BH, que já fez centenas de atendimentos. Na verdade, foram atendidos aqui quase 7 mil servidores. Enfim, então, em suma, a gente tem aqui mais outros dados também, como entrega de várias obras, de vários presídios, recebimento de viaturas, recebimento de kits, a exemplo aqui do nosso querido deputado Sargento Rodrigues, que deu um conforto maior à tropa, com o seu kit de freezer, micro-ondas, etc. Isso para a gente é muito importante. Enfim, já ultrapassei, me perdoem muito o tempo, mas era um resumo do que eu queria fazer durante esses meses aqui de gestão frente à Sejúria. Então, muito obrigado. Agradecemos ao secretário Rogério Greco. A presidência, neste momento, inicia a fase de perguntas, na qualidade de presidente da sessão. Passamos à primeira pergunta, secretário. As perguntas que estão sendo elaboradas também estão sendo com requerimentos para os pedidos de providências, para que eles fiquem depois formalizados, caso o senhor não consiga fazer a resposta. Nós estamos tomando aqui o cuidado, o zelo, de elaborar pedidos de providências, solicitando, ora, pedido de providências, no sentido que haja providências por parte da referida pasta, ora, pedido de informações. A primeira pergunta, essas perguntas foram praticamente padrão, variando um pouco de pasta para pasta, secretário, com o seguinte, qual o planejamento cronograma para a reposição do quadro atual e consequente redução do déficit de efetivo da polícia penal e dos agentes sócio-educativos, já que nós sabemos, o senhor acabou de apresentar aqui uma das lâminas, falando, inclusive, das dificuldades e do tempo, que não havia, me parece, com o concurso que em 2013. Os recursos financeiros de investimento, o senhor também apresentou uma lâmina aqui, caso o senhor não tenha eles com precisão, quais são os recursos financeiros, não é custeio, mas os que foram destinados à pasta da Sejusp e, de forma especial, à polícia penal e sócio-educativo. Investimento, na rubrica investimento. Quais as ações efetivas, concretas, estão sendo desempenhadas quanto à integração das forças de segurança pública por parte do secretário no sentido de planejamento, inteligência, troca de informações com vista ao aprimoramento da política estadual de segurança pública? Só faço, abro um parênteses aqui, secretário, para cumprimentar o senhor e dizer que a base integrada, deputado João Leite, será um legado... O deputado João Leite se ausentou por alguns segundos. Mas a base integrada será um legado para as futuras gerações no âmbito da integração das forças de segurança pública. o senhor sabe e já percebeu a resistência devido às vaidades que as instituições têm para uma com a outra. E o pior é que a gente trata de vaidades no mesmo ente federado, nas mesmas forças de segurança pública subordinadas ao mesmo governador que devem sentar à mesa o tempo todo. Então, a pergunta, quais são as ações efetivas e concretas, acredito que essa aqui será o maior legado que o senhor poderá deixar? É bom que o senhor internalize essa fala, porque eu estou aqui há 22 anos e meio e, desde o primeiro momento, nós aprovamos a primeira lei, que é a Lei 13.968, de 2001, ainda no primeiro mandato que nós exercemos aqui, que era a preocupação de regulamentar o artigo 297 da Constituição do Estado, integrando esse banco de dados. após a chegada do senhor, o senhor viu aqui a resistência que nós tivemos quanto ao ex-secretário de Justiça e Segurança Pública e o seu subsecretário com relação ao acompanhamento do monitoramento dos tornozelados. Criaram desculpas de todas as formas e, com a chegada do senhor, isso foi resolvido rapidamente e nós aprovamos aqui uma lei. Portanto, é bom que o senhor saiba do tamanho da contribuição que esse banco, essa base de dados, deixará para as Forças de Segurança Pública e um exemplo para romper com essa cultura de vaidades e resistência na integração desses dados que são para servir a sociedade e não para servir a vaidade de determinados chefes de polícia. É bom, e eu queria fazer aqui essa fala, deixar ela bastante, eu diria, explícita. Também se foi implementado o banco de dados com informações relativas às armas de fogo e munições apreendidas no Estado, conforme dispõe a Lei 23.753, de 2021, e especificando os dados das armas. Se foi publicado o número de inquéritos policiais instaurados e concluídos, que envolvam os crimes de homicídio, latrocínio, lesão corporal, extorsão, estupro, todos seguidos de morte, os chamados crimes graves, os mais graves ainda, que determinam que esses dados devem ser apresentados por RISP, com a discriminação dos dados de cada município e indicação dos números absolutos para cada grupo de 100 mil habitantes. Isso em detrimento da Lei Estadual 23.754, de 2021. É uma lei nova, certamente, o próprio doutor Joaquim falou que está trabalhando a partir da aprovação da lei. Se estão sendo publicados anualmente, conforme determina a lei, o número de agentes prisionais, nesse caso, policiais penais e sócio-educativos, mortos em serviço ou em razão deles, e também dos policiais penais e sócio-educativos, feridos em serviço ou em razão. Os mortos e os feridos em serviço ou em razão da atividade. Um outro questionamento que chegou para nós é qual a previsão de poste para os aprovados no concurso para assistentes executivos de defesa social, auxiliar educacional, no edital Sejusp, 01 de 2021, de 15 de abril de 2021. Haja vista, de um lado, a carência de servidores nesses cargos das unidades do sistema sócio-educativo e, de outro, a última movimentação do certame ter ocorrido em 24 de setembro, conforme informações disponíveis na data de hoje no site da empresa IBGP, a cargo de sua condução e organização. Inicialmente, são essas perguntas, secretário. O senhor fica à vontade. Obrigado, deputado. Mesmo que é um passão, eu já passei por todos esses temas, mas dizendo que, por exemplo, com relação aos concursos públicos, essa agora vai ser uma constante na secretaria. Não pode mais parar o concurso público. Então, o que a gente não quer, como eu disse, a gente não quer que nós tenhamos contratados, nós queremos funcionários efetivos. Então, nós temos agora 2.420 vagas e a ideia é que, em um prazo mais curto possível, a gente possa efetivamente completar a carreira dos policiais penais. Então, a gente tem 270 vagas para agentes do sócio-educativo, já vai ter um novo concurso público para agentes do sócio-educativo, já está definido o número de vagas, serão 270. Com relação aos auxiliares, a nossa expectativa, deputado, é que até, acredito que até meados ou mais tardar, final do mês de janeiro, nós já possamos nomear esses novos auxiliares para o sistema sócio-educativo. Com relação aos investimentos, como foi dito, o governo investiu, e não tem nada a ver com custeio, o governo investiu aproximadamente 33 milhões no que diz respeito ao sistema prisional, tanto na construção, como na reforma, como também no sistema de saúde do sistema prisional. Com relação também à nossa integração, quando eu falei de vaidade, é porque eu estou há muito tempo na justiça, mas eu não quis me referir a nenhum dos nossos comandos aqui, nem à polícia civil, nem à polícia militar, nem ao nosso corpo de bombeiros, enfim, nem à nossa polícia penal, mas, na verdade, hoje a gente vive um momento diferente aqui em Minas. Nós realmente aqui, nós nos integramos, tudo é discutido antecipadamente, nós fizemos uma reunião entre nós em todas as forças para discutir o percentual dos fundos que seriam entregues aqui ao Estado em Brasília, e quando as forças chegaram em Brasília já com o percentual todo definido, o percentual já todo mastigado, vamos dizer dessa forma, eles nem entenderam, porque normalmente as pessoas vão lá para brigar. Nós já chegamos lá com tudo pronto, com o percentual de cada um, então, para eles, foi um projeto bem interessante o projeto da nossa integração. Então, realmente, aqui ela existe. todos os dados, eles são divulgados aí pelo nosso Observatório de Segurança Pública. Então, a gente procura dar a maior publicidade possível a esses dados. Então, nada que acontece na segurança pública é feito em segredo, é feito em sigilo, tudo isso a gente faz com a maior transparência possível. E aqui, por último, como eu falei, a previsão de posse, na verdade, seria até final de janeiro ou, quem sabe, início de fevereiro, o mais rápido possível. Obrigado, secretário. A presidência passa a palavra ao deputado João Leite para as suas considerações iniciais. Excelência, seria esse delegado Cheira? Bom, conforme a regra, deputado João Leite, passa a palavra à ilustre deputada, delegada Cheira. Peço aos parlamentares, devido a adiantar da hora, para que a gente possa também abreviar. lembrando que o prazo inicial é de três minutos para a pergunta e três minutos para a réplica e depois o deputado tem mais dois minutos. Com a palavra, a luz deputada e delegada Cheira. Gostaria de cumprimentar os meus colegas deputados, deputado Sargento Rodrigues, presidente da comissão, deputada Celise Laviola, deputado Eli Grilo, deputado Bruno Engler, e de forma muito especial ao nosso secretário de Segurança Pública, doutor Rogério Greco, essa figura tão importante para o nosso Estado. Doutor Rodrigo, também, que é o diretor do sistema prisional, dizer que é motivo de muita satisfação para nós, mineiros, termos pessoas indicadas para estarem ocupando cargos relevantes nessa atividade tão importante que é a Secretaria de Segurança Pública e o sistema prisional do Estado de Minas Gerais, e que estão fazendo um excelente trabalho. Parabéns pela apresentação. Muita coisa já foi melhorada, muita coisa já mudou. E dizer que nós estamos à disposição, somos aqui frequentemente procurados até pelos servidores, em razão de manifestações que nós fazemos e de reivindicações ao governo em relação a investimentos. O que eu disse em relação à Polícia Civil, repito, para a Polícia Penal, nós precisamos cobrar do governo investimentos direto para as forças de segurança pública, não ficarmos contando apenas com as emendas parlamentares. Elas são importantes, elas são úteis, eu já fiz algumas emendas, inclusive, para a Polícia Penal, mas precisamos de investimento direto em investimentos importantes para todo o sistema, Polícia Civil, Polícia Militar, sistema para a Polícia Penal e também para o Corpo de Bombeiros e sistema socioeducativo, que nós não podemos esquecer. E dizer aí da necessidade de que seja apresentada a essa casa a lei orgânica da Polícia Penal, tão esperada, uma lei atualizada e moderna, que eles vêm constantemente aqui nos cobrando, reivindicando. Às vezes, alguns projetos são apresentados aqui, alguma PEC ou outro projeto de lei que muitas vezes tem até vício de iniciativa e que poderia já estar englobada dentro de uma lei orgânica para que nós possamos estar apreciando e votando aqui na casa. e nós sabemos que esse tipo de legislação vem mesmo de dentro da secretaria, do órgão, da instituição. No mais, é isso, parabenizar e dizer que estamos à disposição. Obrigado, deputada Cheira. Ok. Deputado Eli Grilo, V. Exª tem a palavra. Inicialmente, por lá de três minutos para a pergunta e depois dois minutos para a réplica. Eu vou procurar ser bem rápido nessa questão, até porque eu só tenho uma pergunta e um pedido de colaboração para o secretário. Nós destinamos próximo de R$ 800 mil para aquisição de quatro viaturas para o quinto departamento. Seria duas para a sede da RISP Uberaba, uma para Conquista e uma para Perdiz. E parece que não conseguiu fazer aquisição dessas viaturas, o recurso voltou para a secretaria de governo e eu estou tentando fazer com que esse recurso volte para a secretaria de segurança, para a SEJUSP, para que possa ser utilizado. Se não dá para comprar os veículos, porque não tem empresas querendo entregar, e esse é um dos grandes problemas, que nós adquiríssemos armas 9mm para cautela fixa dos policiais penais. Nós temos lá para ser entregue 100 armas que nós já compramos para o departamento da Quinta RISP. Nós temos ainda lá, foram 37 armas que nós compramos, 40 no início do ano, entregamos lá 27 calibre 12s, dessa já último modelo, entregamos também 26 ou 27 submetralhadoras, que é para a defesa da instituição, essas armas de grosso calibre, de grande poder de destruição. Mas a arma que hoje eu me preocupo, secretário, e eu tenho certeza que a sua equipe, o senhor também, é a questão da arma para cautela fixa. Nós não podemos admitir que o nosso policial penal saia de um local de trabalho onde ele fica o tempo todo, evitando que o criminoso fuja para a sua casa sem uma defesa. E nós precisamos urgente. No dia que nós estivemos em Brasília, eu fiz questão de chamar, porque naquela oportunidade nós não tínhamos ainda condições de trazer recursos para a Polícia Penal, até porque a Polícia Penal ainda não está instituída e podendo receber esses recursos. O que é que nós fizemos? Nós fizemos com que o senador Alexandre Silveira fizesse naquela oportunidade um compromisso de investir em cautela fixa para a Polícia Penal. E eu voltei a fazer contato com ele e estou aqui para informar o senhor. Primeiro nós tentamos, junto ao secretário de governo, que o recurso volte para a secretaria para ser justo para a aquisição dessas armas. Daria para adquirir, tem um plano lá que a secretaria tem feito com muita maestria para otimizar poucos recursos e fazer grandes efeitos. Então, essa busca lá em Brasília, eu voltei a falar com o doutor Alexandre Silveira, que é meu colega de turma, delegado de polícia, e ele se comprometeu de nos ajudar a adquirir pelo menos 1.500 armas para a Polícia Penal promover a cautela fixa. Eu tenho uma grande preocupação com isso, porque nós sabemos que o crime organizado no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, ele é muito mais pesado. E lá nós já tivemos inúmeros homicídios de colegas numa verdadeira execução de trabalhadores. Mas eu gostaria de fazer aqui, secretário, um pedido e uma reclamação. E eu gostaria, senhor presidente, senhor presidente, eu gostaria que se fosse formalizado um requerimento de minha autoria solicitando ao secretário que faça gestão junto ao governo para que retorne aquele vale, que ele tique refeição para os policiais penais. Eu tenho visitado sistemas penais por todo o estado de Minas Gerais. E a coisa que mais me dá, giriza e ódio, é que o policial penal, trabalhador da segurança pública, tenha que comer a mesma comida que o preso, que está ali cumprindo pena, come. Então, esse requerimento é muito importante. Eu tenho conversado com eles. Hoje é a alternativa que nós temos. Isso já existiu. E eu gostaria que o senhor trabalhasse nesse sentido. Nós já conversamos. Existe uma intenção de ajudar e melhorar a vida do policial penal. Não é, Rodrigo? Esse é o caminho que nós temos que seguir. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Alegrilo. Peço à consultoria que elabore o respectivo requerimento em nome do deputado Alegrilo. Secretário, o senhor deseja fazer uma consideração nesse momento? Não, eu concordo 100% com o doutor Grilo. Nós já tínhamos conversado realmente a respeito disso, principalmente com o acautelamento das armas. E está no nosso radar, que isso aconteça o mais rápido possível. Deputado Bruno Engler. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde ao secretário. Secretário, nós sabemos que, infelizmente, muitos presos continuam a comandar o crime organizado de dentro das cadeias. Alguns presos, que não são figuras tão importantes do crime organizado dentro das cadeias, fazem uso dos celulares para aplicar golpes e importunar a população brasileira. E, por causa disso, eu fiz um projeto de lei visando a retirada das tomadas dos presídios. Esse projeto ainda não foi aprovado aqui na casa, mas, coincidentemente, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no dia 10 de junho desse ano, editou uma determinação que faz com que em todos os presídios federais sejam retiradas as tomadas ou pontos de energia, salvo necessidade, e que recomenda aos departamentos penitenciários dos estados que façam os mesmos. Inclusive, determina aqui o prazo de 60 dias para um programa de mapeamento e supressão gradativa desses pontos, e de 120 dias para a execução desse programa. Eu gostaria de saber do senhor se Minas Gerais acatou essa recomendação, se existe esse planejamento, se nós já estamos caminhando nesse sentido, se sim, em que ponto estamos, e caso não estejamos trabalhando nesse sentido, gostaria de fazer o apelo ao senhor para que a gente possa seguir essa recomendação do governo federal, porque eu acho que é mais uma ferramenta importante do combate ao crime. Secretário, soltei a palavra. Agradeço demais ao nosso querido amigo deputado Bruno Engler. Não só, deputado, acatou, mas isso gera uma providência nossa aqui de Minas. Então, já há muito tempo, a gente vem tirando do sistema prisional, das celas, principalmente, qualquer acesso à parte elétrica dessas celas, porque se o preso não tem como carregar o celular, não tem interesse nem mais em ter o celular. Então, a gente já tem feito isso já há bastante tempo, desde basicamente que nós chegamos aqui à secretaria, essa foi uma das primeiras providências. O sistema é muito velho, o sistema é muito antigo. Então, à medida que a gente vai remodelando o sistema prisional, essas coisas vão acontecendo naturalmente. Mas isso é uma providência simples, inteligência, prática, que quebra efetivamente o crime organizado ao meio. Deputado Bruno Engler. Fico muito feliz com a resposta do senhor, secretário, porque realmente é uma coisa simples, como você bem colocou, é algo que não demanda um custo demasiado do Estado, pelo contrário, o custo é mínimo, e você tira uma ferramenta do crime organizado. Como o senhor bem colocou, se o criminoso não tiver como carregar o celular, isso é um fator dificultador, muito grande, para a prática de atividades criminosas. Fico feliz que, desde a chegada do senhor à Secretaria de Segurança Pública, essa tenha sido uma medida que está sendo tomada no nosso Estado. Espero que, em breve, nenhum presídio mais de Minas Gerais tenha acesso à energia elétrica para os presos. Parabéns pelo trabalho realizado. Obrigado, deputado. Presidência, indaga-se o deputado Antônio Carlos Arantes, se faz presente. Deputado Arley Santiago. Não? Vem outro lá. Deputada Celis, João? Deputada Celis Laviola. Vossa Excelência tem a palavra. Agora já é boa tarde, não é, presidente? Eu já fiz os cumprimentos, todos, então, para a gente adiantar e ganhar tempo, eu vou cumprimentar os deputados que ainda não estavam aqui, quando a gente iniciou, o deputado Bruno Engler, que está aqui conosco agora, e, em nome dele, todos os nossos colegas e a nossa colega. E o nosso presidente já teci tantos elogios que eu acho que ele já está até cansado de tantos elogios que ele recebe da parlamentar, meu secretário. Eu quero agradecer, secretário, a equipe do senhor que está aqui, a Ana Luíza, o nosso querido Rodrigo, lá da DEPEN, a Patrícia, a Flávia, a Natália, a Bárbara, dizer que a equipe é sempre muito importante. É ela que cuida para que a gente possa fazer o trabalho principal. Por isso, eu aproveito para agradecer também a minha assessoria, a assessoria dessa casa, dessa Assembleia, quadro do qual eu faço parte também, agora já aposentada. Secretário, eu quero, de uma forma muito carinhosa, cumprimentar o senhor. Obrigado. Cumprimentar e agradecer pelo senhor aceitar o desafio de estar à frente à nossa secretaria em Minas. O diferencial que isso faz, eu deixo o público aqui, viu, Samir, que é essa admiração minha muito grande. Eu sou fã do secretário, já antes dele vir, e quero dizer que admiro muito o trabalho e a forma como ele conduz tudo isso, a seriedade, a franqueza. Então, com isso, aprendemos muito até a conduzir o trabalho da gente parlamentar, não é, deputado João? Quando chegamos lá, ele facilita todo esse acesso. Isso é um diferencial muito grande e eu quero parabenizá-lo e aproveitar para parabenizar o governo Zema por essa escolha que eu acho excepcional. Obrigado. Eu gostaria de enfatizar aqui o fato de estarmos considerados o Estado mais seguro e, nisso, também cumprimentar todas as forças de segurança, viu, presidente? Todas elas que fazem, junto com o secretário, esse esforço conjunto para que isso aconteça. Só falta o reconhecimento. E eu gostaria de lembrar da importância que tem da integração e, principalmente, principalmente, da base integrada. Os dados serem otimizados para todas as forças e, assim, o acompanhamento ser conjunto. A importância que isso tem, essas ações, a diferença que fizeram na condição da Comissão de Segurança. Eu tenho duas questões muito simples, que é quantas unidades de prevenção à criminalidade, quantas temos em Minas Gerais, em quais municípios elas estão e se temos a previsão de expansão com relação a elas. E, também, quais as ações específicas da SEJUSP, que ela tem executado no eixo de enfrentamento à violência contra a mulher. São questões simples e fico aqui, mais uma vez, o meu agradecimento ao trabalho diferenciado dessa secretaria e do nosso governo Zema ao conduzir a gestão do Estado. Secretário Rogério Greco, com gentileza. Obrigado, deputada Celise, é uma deputada muito querida nossa, você é uma pessoa amiga que sempre nos ajuda em tudo. Então, na verdade, o carinho é recíproco. Muito obrigado. Com relação às unidades de prevenção, atualmente existem 46 unidades de prevenção à criminalidade, contando as novas implantações, uma que abrange, Juiz de Fora e Muriaé, uma outra, a RISP 10, Patos de Minas, e outras três reabertas, em Patingo, Berlândia e Vespasiano. E para 2022 está prevista a reabertura de várias unidades também, e a expansão do número de unidades de prevenção à criminalidade de 46 para 56. Como eu falei no começo, a nossa Secretaria de Prevenção realmente é o nosso xodó. Então, é isso que faz realmente que o nosso Estado fique seguro. Então, quanto menos crimes, menos violento é o Estado, então a prevenção, para nós, a Secretaria, realmente é a nossa menina dos olhos. E com relação também ao trabalho do Eixo de Enfrentamento à Violência Doméstica, que também é da nossa Secretaria de Prevenção, a gente tem vários importantes programas. A gente tem o Programa de Mediação de Conflitos, que abrange aproximadamente 200 comunidades de grande vulnerabilidade social, Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais, a CEAPA, a gente tem o Programa MG Mulher, Programa Transformation, que foi com a nossa Embaixada dos Estados Unidos, que capacitou aproximadamente 100 mulheres capacitadas pela Embaixada Americana. Foi um programa muito bonito vendo essas mulheres se valorizando, entrando no mercado de trabalho. Realmente é bem emocionante esse lado que emociona bem a nossa Secretaria. Parceria também com o Instituto Avon. Enfim, então a gente tem realmente investido, a nossa subsecretária Andresa, ela é o xodó também de Brasília, e quando se fala de programa de prevenção, todo mundo fala no nome da Andresa. Então, graças a Deus, foi uma excelente escolha que a gente tem na subsecretaria. E são programas que têm evoluído ao longo desse tempo todo. Obrigado, secretário. Deputado João Leite, por gentileza. Desculpa, perdão. A réplica, deputada Cereza Viola, perdão. É só para agradecer e enfatizar a importância que tem o aplicativo MG Mulher, e como ele tem funcionado, e ele é integrado com todas as forças, inclusive com o judiciário. Ele é um diferencial. Quando foi lançado aqui no Estado, o Sheila foi muito bacana, e é importante saber. Todos esses programas que tem, agradeço, secretário, e eu gostaria só de deixar um lembrete aqui da importância que tem o treinamento, ainda que por videoconferência momentaneamente, das equipes de ressocialização. Então, é a importância que tem isso, e esse diferencial também nesse trato, que eu sei que a secretaria pretende expandir. Então, deixar claro aqui que essas equipes estão sendo treinadas, e que teremos a expansão disso, eu acompanho isso muito de perto. Então, parabenizar a secretaria por essa ação também. Obrigada, secretário. Obrigado. Deputado João Leite. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, secretário Greco, que prazer recebê-lo. Prazer em nada. E, mais ainda, de ver o volume de trabalho, e um trabalho especial, com muito planejamento, e coisas que permanecerão para o Estado, um grande ganho, queria parabenizá-lo. Eu sei que tem sido um esforço muito grande, seu e da sua equipe, mas o senhor está deixando já, construindo um legado para Minas Gerais, muito importante, essa visão da questão da prevenção, tão fundamental. Eu nasci numa vila, Rodrigues também foi criado numa vila também. Ele brincou mais de polícia lá na vila, e eu brinquei de futebol. Na vila não, João, na cabana mesmo, a cabana do pai Tomás. Eu sei que era na Vila Oeste, que, na verdade, é a grande cabana. Faz parte da grande cabana na Vila Oeste? Faz parte. Então, nós sabemos como que é fundamental essa prevenção. O esporte, eu falo sempre que ele é uma educação não formal. Quando eu fui secretário de esporte de Belo Horizonte, você não tinha nascido ainda? Eu fiz um time com os adolescentes infratores do centro de Belo Horizonte. Nós tínhamos uma situação muito séria no centro de Belo Horizonte, e, mais do que isso, eu fiz núcleos de um projeto de ex-jogadores dando treino para crianças no contraturno da escola, chamado Projeto Dende Leite, e durou até, na prefeitura, até a entrada desse prefeito atual. E ele acabou com o projeto, infelizmente. E é muito legal, porque um ex-jogador, Luiz Florencio, jogou no Atlético, no Nacional de Manaus, e todo ano ele faz uma reunião dos meninos do Projeto Dende Leite. É muito legal, porque são policiais militares, são policiais civis. É impressionante a transformação deles. Imaginem, ali, num lugar de muita periculosidade. O campo do Riviera, no final da Avenida dos Andradas, uma região que a criminalidade é muito forte, mas esses meninos foram transformados pelo esporte. Uma bola, o lanche, era isso, é muito simples, um campo de terra, e você faz esse trabalho. Parabéns, não é? Nós vimos um volume de trabalho que você já apresenta, parabenizar a sua equipe também, que o acompanha. O pessoal deve estar trabalhando demais. Nossa, gente! Não é fácil, não. Eu queria fazer duas perguntas só, que me interessam no estudo. Teve um ano aí, eu e o Rodrigues, assim, dois meio doidos. Nós construímos no Brasil uma comissão de segurança pública de todas as assembleias do Brasil. Rodrigues era o secretário, nós fomos a Manaus, não é, Rodrigues? Fomos ao Espírito Santo. Nós vimos como é que se dá, uma coisa impressionante, o tráfico. Naquela altura, o Peru era o que fornecia mais cocaína para o Brasil. E quem, de alguma forma, combatia era o exército, com o pelotão apenas. Então, Rodrigues tem memória. Até as 20 horas, não é, João? Até as 20 horas. O tenente falou no repórter, acho que era até as 20 horas. Depois a fronteira ficava por conta. Nós temos um desafio monumental no nosso estado, esse estado continental, com 25% da malha rodoviária federal. Deputada Celise e deputada Sheila estão trabalhando no Mercosul na luta contra o tráfico humano. E vamos falar de tráfico de drogas e tráfico de armas. Eu falo sempre, a Polícia Federal um dia disse, quando teve a Copa do Mundo, que Minas Gerais não tem problema, que só tem um porto, o Confins, que é um porto internacional, diziam eles. só que eles esquecem de 25% da malha rodoviária federal dentro do estado. E aí, por aí, passa tudo. Então, eu fiquei muito interessado com essas operações importantes para combater um cartel, como a V. Exª já ensinou aqui. Continua professor, continua dando aula, como o senhor ensinou aqui para nós, o que é um cartel, desde a lavoura da droga. Então, essas operações, eu queria saber como é o financiamento. O governo federal entra com recursos, como é que é o financiamento disso, que, na verdade, é um crime federal. O delegado, ele, lá no nosso triângulo, deve ter enfrentado muito isso, apesar de ser um delegado estadual, se transforma em um delegado internacional, porque tem que enfrentar tráfico internacional de drogas, aviões que descem ali no Triângulo Mineiro. Essa é a primeira pergunta. Como é que é o financiamento disso? Para que continue, não é? Tenha um financiamento. Por fim, só um cuidado. Nós estamos vivendo aí o fechamento de algumas unidades penais. Eu gostaria de fazer um pedido que fosse tratado com o parlamentar, com a parlamentar da região, até para que pudesse ter essa visão. Eu lembro, certa vez, um governador disse, em Minas Gerais, que ele não abria mão das emendas parlamentares, porque ele não imagina onde que vai, o Estado não consegue levar esse dinheiro para onde o parlamentar leva. Ele está falando aqui que vai dar não sei quantas armas com a emenda dele. O Estado pensaria nisso? Não sei. E tem aquela escola lá distante que o parlamentar coloca o recurso para as crianças, que é uma prevenção também. Então, esse é um pedido que eu faço, mas especialmente a questão do financiamento como que é. Muito obrigado, muito bem-vindo. Obrigado. Brilhou, não é? Obrigado. Secretário, só tem a palavra. Obrigado. Eita! Estou achando que vai chover, hein? Meu querido amigo, irmão, o deputado João Leite, está achando também. Com relação ao financiamento, no que diz respeito ao combate, na verdade, nessas organizações criminosas, a gente viu, ao longo dos anos, um descaso, principalmente dos governos. E esse descaso fez com que essas facções crescessem de forma assustadora. Desde 1979, quando surgiu o Comando Vermelho, 83, infelizmente, com a assunção do governo Leonel Brizola, no Rio, nós temos essa discussão se o Brizola impediu ou não que as polícias continuassem a incursionar nas comunidades, e ele realmente impediu. E isso fez com que o Comando, tendo sido criado em 79, 83, com essa proibição do Brizola, ele crescesse assustadoramente no Rio, junto com outras facções criminosas. Tem um ditado do Burk, deputado, que diz o seguinte, que quem não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E parece que o Supremo não conhece a nossa história. Porque agora a decisão do ministro Fachin fez com que também a polícia carioca fosse impedida de incursionar nas comunidades com a desculpa da Covid. E, para que o senhor tenha uma ideia, hoje, criminosos do Brasil inteiro vão se omisear no Rio. Porque lá agora virou realmente uma cidade sem lei, porque a polícia não pode incursionar não só chefes de facções criminosas de outros estados, como também facções criminosas de outros países. Então, a gente está vivendo um momento muito complicado. E, quando a gente fala de investimento, quando o senhor bem disse com relação ao investimento da integração, não existe mais Plano B. A integração é uma realidade e ela tem que acontecer no país inteiro. E, realmente, o governo tem investido nisso. As forças aqui são realmente unidas. Coronel Rodrigo, doutor Joaquim, coronel Estevam, todos nós, o Rodrigo, todos nós aqui agimos de forma integrada. A PRF é uma parceira que nós temos assim. Hoje, eu vejo na PRF, eu enxergo na Polícia Penal aquilo que foi a PRF no passado. Se a gente olhar a PRF há 40 anos e olhar a PRF hoje, o monstro que ela se tornou no bom sentido, a inteligência da PRF funcionando assim de forma assustadora, as apreensões que a PRF faz, ninguém acredita que vai descobrir que dentro de um tanque de combustível está lotado de drogas, está lotado de armas, tudo isso é situação da inteligência. E, realmente, o governo do Estado tem investido nisso. Um dos projetos do nosso governador é, realmente, essa integração e o combate a essas organizações criminosas. Com relação a conversar com os parlamentares, o senhor até me perdoe, a minha inexperiência muitas vezes faz com que eu atue de forma um pouco afoita querendo resolver um problema, mas, às vezes, passa realmente com relação a conversar o parlamentar que é de uma importância para a gente absurda. Então, sem os parlamentares, a gente não consegue nem trabalhar na Sejúspio. A gente precisa dessa parceria. É isso que o doutor Grilo falou, o fornecimento de armamentos, porque todos nós pensamos juntos, não adianta que ninguém faça nada absolutamente sozinho. Então, nós somos uma equipe, a Assembleia faz parte desse nosso time. Então, que me perdoe alguma coisa que eu fiz de afogadilho, isso não vai mais se repetir. Deputado João Leite. não tem que pedir desculpas, não. É um processo, a administração é um processo que vai acontecendo, não é fácil, decisões têm que ser tomadas rapidamente, mas é só uma lembrança que é importante, porque a pessoa mais próxima da comunidade é o parlamentar. e ele é que vai, de alguma forma, sofrer as consequências. Na verdade, aqui é o reconhecimento. Quem sabe, por causa de tanto trabalho que vocês querem entregar, e a gente não pode também tirar essa velocidade do trabalho que vocês estão entregando, então, de parabéns. Só essa lembrança, a gente quer participar desse jogo aí. muito obrigado, parabéns. Continue nessa velocidade. É importante. Obrigado, deputado João Leite. Secretário, apenas por fim aqui, eu resgatei dois requerimentos aqui importantes, inclusive, à época assinada pela delegada Cheira, pelo deputado Alegrino, João Leite, Bruno Engler, e por esse deputado, na reunião extraordinária do dia 17 de 8 de 2021, solicito nos termos da linha A, do regimento interno, seja encaminhada à Advocacia Geral do Estado e à Secretaria de Estado de Governo, e também, obviamente, à SEJUSP, pedir providências para que agilize as tratativas e facilite os entendimentos com os aproximados 3 mil servidores que ingressaram na Justiça para o reconhecimento, aliás, estou com o requerimento errado. Seja, não, essa é de visita, para que seja realizada visita ao secretário, também, de 25 de agosto, para dar continuidade ao debate da 22ª Reunião Extraordinária, realizada em 25 de 8, visando garantir a efetividade da concessão da promoção por escolaridade, adicional aos policiais penais e sócio-educativo. Só lembro, nós fizemos uma audiência pública para tratar desse assunto. Se eu não estou equivocado, levantamos aqui mais dois também, na mesma data, pedir informações sobre as promoções pelo critério de escolaridade concedidas aos policiais penais e agentes socio-educativos relativos aos últimos cinco anos, especificando ano a ano, bem como a mudança do nível em que o servidor se encontra para o nível subsequente. E o outro solicita, a Vossa Excelência, a ser encaminhada ao secretário de Segurança Pública, pedir informações sobre as promoções pelo critério de escolaridade de escolaridade concedidas aos policiais penais e aos agentes socio-educativos relativos aos últimos cinco anos, especificados por ano, bem como a mudança do nível em que o servidor se encontra para o nível subsequente na carreira a que pertence por oportuno em forma que a vigência segunda reunião extraordinária teve por finalidade discutir a promoção por escolaridade. Infelizmente, a secretaria, desde o secretário anterior ao senhor, ocupava essa pasta, passou a fazer uma interpretação e fazer uma... Isso aqui, secretário, até um desabafo que eu faço. Desabafo, 15 anos na polícia, há 22 anos exercendo mandatos, ou seja, há 37 anos na vida pública. Por cultura, por cultura, a administração pública, toda ela, secretária, eu não estou falando aqui da Sejur especificamente, não. Estou falando de toda a administração pública, toda ela, no âmbito das três esferas de governo, município, Estado e União, parece que quem está do outro lado do balcão, parece que o carimbo do não é a coisa mais fácil de bater. E buscar uma solução é mais complexa, é mais difícil. Então, toda a administração, parece que ela prefere o carimbo do não. Bate o carimbo do não e fala com o jurisdicionado. Vai embora, se vira. Eu falo, é, eu falo isso com os coronéis da Polícia Militar, falo isso na Polícia Civil, falo em qualquer lugar. Falo aqui na Assembleia, porque aqui também nós temos, nós temos problemas gravíssimos aqui na DRH nossa. tem hora que o DRH nosso aqui quer interpretar a lei da forma que ele entende melhor e não do que o legislador fez, que somos nós. Então, eu começo, inclusive, falando aqui. Então, nós ficamos com essa pendência desde 27 de agosto, sem um retorno. Então, os requerimentos aqui estão assinados por todos esses deputados. Nós precisamos de celeridade. Nós fizemos uma audiência pública com o chefe da Polícia Civil, com o mesmo tema, a coisa andou. A coisa andou e, graças a Deus, o carimbo do não foi retirado e o trabalho do gestor foi colocado à frente buscando. Porque bater carimbo do não é fácil demais para qualquer um de nós. Não, isso aqui não é aqui não. Vai embora. E, infelizmente, secretário, ao invocar o artigo 19 da lei 1564-2005, pegou uma lei de outra categoria e bateu um carimbo do não para a carreira do agente do agente policial penal. Ou seja, nada a ver. Era o governo tentando dar um não a qualquer custo. Então, é um assunto, secretário, muito caro para essas carreiras. O senhor sabe que a expectativa, qual é o cidadão na fase da terra que ingressa em qualquer atividade, seja pública ou privada, que não quer ascensão? Sim. Que não quer subir de cargo? Se ele quer ser estagiário, ele quer ser efetivo. Se ele está no grau 1, ele quer ir para o grau 2. Se ele é servente de pedreiro, um vira de dia, ele tem que virar pedreiro. Se ele é cobrador de ônibus, ele quer virar motorista. Isso é um... Agora, nós estamos cartão de carreira pública. Então, esse problema ficou aqui estacionado e a gente precisa muito dessa forma diligente do senhor. E diligente, inclusive, para dentro da sua secretaria. Solicitar naqueles que o assessoram diretamente para não pegar o carimbo do não. Deixa o carimbo do não ali. Vamos pegar aqui a solução, que é a solução que nos interessa, viu, Samir? É a solução. Porque bater carimbo do não é fácil. E não utilizar uma lei que não tem nada a ver com as carreiras que foram feitas no passado. O general fez isso. O general mandou bater esse carimbo. Então, eu gostaria que o senhor nos ajudasse nesse sentido. Eu estou trazendo os requerimentos à baila novamente, pedindo que o senhor nos ajude a desembarassar essas promoções que são fundamentais para a carreira dos policiais penais e do sábado educativo. O senhor tem a palavra. Nós, deputado, inclusive, essa oportunidade é muito boa porque já em mira aí não só com a PEC, mas também com a lei orgânica da Polícia Penal, isso é o momento que a gente vai ter de colocar uma parte de cá no assunto. Então, definindo isso dentro da lei orgânica, acaba completamente a discussão. Mas pode ficar tranquilo que me interessa, eu sou acadêmico também. Eu entendo a angústia das pessoas com relação a isso. Então, nós vamos fazer, vou reunir a minha equipe de forma o mais rápido possível, mas a gente vai ter essa oportunidade também. Com a nossa lei orgânica, eu acho que aí, na lei orgânica, a gente define completamente a situação. É, até porque, secretário, se não vier de lá, viu, Samir, se não vier na lei orgânica, nós emendaremos aqui. Isso é fato. A lei orgânica é o lugar próprio, não é? É, não, é o apropriado. Doutor Joaquim, no caso da Polícia Civil, na lei complementar 65, já tomou esse cuidado. Por quê? Secretário, eu entendo a posição do senhor. Ficar dependendo de uma tal de cofim, vou falar um negócio para o senhor, viu? Eu tenho até que me conter para não falar algo que não deveria. Mas é um sofrimento a tal da cofim. Então, quer ir lá comprar um pacotinho de café à cofim? Quer contratar furando uma cofim? E, infelizmente, o presidente da cofim é o senhor Matheus Simões, que, ao meu ver, ao meu ver, eu não vou deixar de lembrar o nome dele aqui, não. Virou o inimigo número um da segurança pública, inclusive do nosso IPSM, do Instituto de Previdência de Servidores Militares. É ele, o moço, que fez o ofício para não repassar a obrigação patronal. Então, imagina o senhor, na posição do senhor, muitas vezes, querendo resolver um problema. Mas o apelo que eu faço, secretário, que está contido nos requerimentos, é que o senhor dê o start à assessoria do senhor para buscar a solução e não pegar uma lei emprestada como fizeram anterior para barrar as promoções. O que fizeram foi isso. Depois o senhor conversa com o subsecretário Rodrigo, ele vai mostrar para o senhor pegar um artigo diferente de outra lei, de outra carreira, para debater um não. Então, nós precisamos, enquanto ela não chega, porque, pelo previsto, ainda vai demorar, que o senhor busque rever a situação, porque é lamentável o servidor ter direito à promoção conforme a lei dele determina e ter que ir ao judiciário, brigar pelo direito dele. Foi isso que nós conversamos aqui. Enquanto a lei, o projeto de lei complementar, tratando a lei orgânica, não chega, secretário, nos ajude com essa visão que o senhor tem de ser despachado, dirigente, que busca solucionar problemas. porque é o perfil que o senhor tem. Então, nesse sentido, é que a gente conta com o secretário. O senhor tem a palavra para... Só, secretário, um detalhe aqui. Tenho enorme respeito pelo senhor, pelos demais chefes de polícia que passaram aqui, pelo trabalho prestado, pelo trabalho, pelo dinamismo, por tudo que tem sido feito. Graças a Deus, secretário, eu estou presidindo essa comissão num momento em que os chefes de polícia e o secretário são todos eles dirigentes e buscam fazer o melhor. Comandando o bombeiro, da polícia militar, o chefe da polícia, o secretário de segurança, o subsecretário do DPEM, todos eles buscam fazer o melhor. Eu entendo o esforço do governo. Pagamento do salário em dia, 10 terceiro, férias-prêmio, mas o governo nos deve, secretário. O governo deve duas parcelas de recomposição que ele rasgou uma ata e jogou na lata de lixo. Eu vi aqui vários parlamentares, todos os chefes de polícia trouxeram a mesma notícia, os parlamentares enalteceram o governo, todos enalteceram o governo, no sentido que a nossa instituição, as forças de segurança, hoje, são reconhecidas pelo Brasil em destaque na questão da segurança pública, baixaram todos os índices de criminalidade e violência, mas é com sangue, suor e lágrima dos servidores. Sangue, suor e lágrima dos servidores. Que a política pública, ela só é levada a efeito porque está na ponta da linha, ali. E nós temos aqui vários casos que a gente pode citar, desse esforço, desse sacrifício, que é feito. Mas o governo faltou com a palavra no que diz respeito às duas parcelas de recomposição. O governo está em débito com as forças de segurança pública. E eu espero que ele volte à mesa e não faça como fez agora no passado recente. Que ele volte à mesa. Tanto é que um dos requerimentos, secretário, que a gente encaminha para a Polícia Civil e para o senhor, é pedido de providências para que também atue nesse sentido. Ele falou, olha, os senhores reconheceram que nós somos a... O Brasil reconheceu. O governo está feliz. O governo está trazendo investimentos para Minas. Bacana. O governador vai no rádio da viatura da PM e fala, olha, as forças de segurança, o povo, estão trabalhando maravilhosamente bem. Mas na hora do reconhecimento, o governo tem faltado. Então, eu queria deixar registrado. O governo para trás, secretário, faltou, falhou gravemente ao não pagar o salário em dia, ao não pagar o 10º em dia e as férias-prêmio. Falhou gravemente, porque isso é direito do servidor e obrigação do Estado. Não é favor. Não é favor. É direito do servidor e é obrigação do Estado. O que nós pedimos é o empenho do senhor, também no sentido de buscar do governo, olha, vocês estão vendo o tanto que a gente está trabalhando. Do policial penal, sócio-educativo, do servidor administrativo, na ponta da linha, ao secretário, o tanto que a gente está empenhado, está trabalhando. Mas e o reconhecimento? Reconhecimento para o servidor, não é o governador elogiar na rede de rádio. Ah, parabéns, parabéns. Eu estou aqui, secretário, com essa mensagem que eu recebi em box, que eu mandei para o deputado João Leite, falou, deputado João Leite, manda lá para o secretário Rodrigo Eto, diz o seguinte, olha que um soldado do bombeiro me mandou ontem, não tem ataque, não tem agressividade, mas tem realidade. Diz o seguinte, secretário, esse é o pensamento do policial penal, do policial civil, do sócio-educativo, do policial penal, sócio-educativo, do soldado, da polícia militar, do bombeiro, do policial civil. Olha o que ele disse, a crise já chegou faz tempo, deputado. Tenho 12 anos de bombeiro militar. Quando a crise do efetivo atingiu a nossa tropa, e foi no governo passado, tinha guarnição mínima de quatro militares para uma ocorrência de incêndio e salvamento. Hoje, as guarnições correm com três militares. Tem relatos de batalhões que o oficial do dia está dirigindo a própria viatura e saindo sozinho, porque não tem efetivo para acompanhar. A tropa é tão boa e dedicada que segurou essa crise de efetivo sem deixar cair a produção. Mas está todo mundo exausto. O dinheiro não tem mais valor. Sete reais um litro de gasolina, beira o absurdo. Há três anos atrás, o combustível era três e quarenta. E já estava caro. O governador precisa olhar para a tropa com mais carinho. Estamos em Brumadinho há mais de mil dias. É nítido a quantidade de militares que contaram seus tempos para aposentar. Estamos em uma transição de gerações. O Claro está enorme e todo ano abrimos pelotões novos. Concurso de soldados de 200, 300, não resolve. Para compor efetivo, teríamos que fazer um concurso para mil vagas. Isso é um desabafo. Não houve agressão nenhuma ao governo, não falou mal do governo, mas está fazendo um desabafo. E desabafo de quem está na ponta da linha, levando a política pública a efeito. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos que os secretários de segurança, que o comandante da Polícia Militar, o chefe da Polícia Civil, o comandante do bombeiro, chegue ao governador e fale, olha, espera aí, reconhecimento está vindo. Tá, mas e a recomposição da perda inflacionária? Porque eles não param de me cobrar, secretário. E acredito que cobram do senhor. Talvez não diretamente, mas pelas redes sociais cobram. Pelas redes sociais, com certeza. Então, é um apelo. Sim. É um pedido. Do mesmo jeito que o soldado me encaminhou, eu fiz questão de falar, olha aí, João, é isso aqui que a gente está pedindo, fazendo um apelo ao governo. Um apelo para o governo, não só reconhecer com elogios, porque o soldado falou assim, olha, deputado, fala para o governador que elogio enche barriga, não. Não paga prestação de casa, de carro, não compra os materiais escolares, não paga faculdade, não paga prestação de escola, não paga. Elogio, incentiva. E eles estão trabalhando. As forças de segurança, pouco estão trabalhando. Todas elas vieram aqui e o senhor está finalizando os trabalhos. Sem dúvida. Eu não posso deixar de parabenizar o senhor pelo trabalho, mas que o senhor leve esse apelo para que, num futuro muito em breve, o governo também não veja completamente embaraçado com cobranças mais acirradas. Porque vai chegando o momento que a pessoa perde a paciência. O senhor tem a palavra. Obrigado. Sr. Sargento Rodrigues, secretário, vossa excelência me permite, deputado Rodrigues? Sim, vossa excelência. Secretário também? Obrigado. Não rapidamente, só esclarecer ao secretário também, o deputado Sargento Rodrigues fez aí uma exposição da situação, mas que o governo está acompanhando. Nós estamos à mesa conversando com o secretário Igor Eto. É importante dizer isso. Está certo, deputado Sargento Rodrigues? Está correto a minha fala? Ok. Muito obrigado. Obrigado. Secretário. Deputada Celise, minha querida amiga, deputado Bruno Engler, deputado Sargento Rodrigues, deputado Arantes, meu querido irmão, deputado João Leite, eu, na verdade, só tenho a agradecer e sempre me colocar à disposição. A única coisa que a gente faz nas seis Juspa é tentar melhorar, colocar o sarrafo em cima da tropa. Então, o que a Assembleia puder e tiver que contar conosco, pode ficar à vontade, pode ficar tranquilo, as portas do gabinete vão estar sempre abertos. O nosso objetivo é comum, a nossa luta é comum. Então, acho que todos nós aqui, a integração faz parte da Assembleia também. Então, o Estado está do jeito que está, principalmente por conta da Assembleia também. Então, a Assembleia faz parte do nosso time, a Sejuspa faz parte do time da Assembleia e a gente só tem a agradecer e sempre nos colocar à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Indago ao deputado Antônio Carlos Arantes, peço desculpa, o senhor se ausentou no momento que chamei, registro a presença do primeiro vice-presidente da Assembleia, o deputado Antônio Carlos Arantes. Indago, o senhor tem alguma consideração? O serventíssimo senhor secretário, doutor Rogério Greco, deputado sargento Rodrigues, deputado da Serviz, de Cheira, deputado João Leite, nobres colegas e telespectadores. É dizer, secretário, que eu estou nesta casa já pelo quinto mandato, primeiro pouco tempo que eu era subpoente. Eu confesso que eu nunca tive um governo, mesmo sendo parceiro, não posso falar mal de governo de Aérea, nem de Anastasia, que foram muitos parceiros, mas quando se fala de segurança e defesa social, nós nunca tivemos um governo tão próximo, uma secretaria tão próxima e com respostas tão rápidas na prática. Um exemplo foi aquele caso de Varginhas, do tamanho da força da nossa polícia. E, quando eu quero falar dessa parceria, eu quero falar das ações de minha região, preventivas, inclusive, quando eu estive com vossa excelência, eu levei ali um check risk. Não teve um que o senhor não deu resposta, inclusive aquelas operações que houve na região, que o senhor, inclusive, avisou antes que faria. Então, eu vejo hoje a sensação de segurança, não só os números, mas o pessoal está muito mais tranquilo. e a qualidade de nossos policiais, militares e civis. Quando eu pego na minha região lá, o coronel, o trem de coronel Charves, Luiz Otávio, o Impaço, o Charves de Paraíso, o coronel Ricardo na cidade de Pós-Calda, o Edson, da delegacia, delegado, o pessoal da penal também, o pessoal ali dos agentes, ou seja, nós vemos hoje hierarquia sendo respeitada. e vejo, quando o sargento fala ali que o pessoal tem garra, essa garra é porque confia em quem comanda. E os números são fantásticos. A minha região era, o teu jornal local, regional, que é Folha da Manhã, era difícil o dia que não via na página policial um assassinato na região. Passos, por exemplo, chegou a ter 40 assassinatos em um ano. Alpinópolis chegou a ter sete em um ano. A minha cidade de Jacuí chegou a ter três assassinatos em um ano. E Jacuí teve assassinato esse ano, sabe? Quer dizer, morreu gente, morreu bandido, o policial mandou bala e está de parabéns. Porque foi roubar o banco lá e um policial, dois policial sozinhos enfrentou. Ou seja, hoje nós temos aí comando com força. E a outra coisa que eu comento, sabe, João, e depois eu quero conversar com você pessoalmente. A diferença, a gente chegava na secretaria, era difícil ter uma audiência com o secretário e com o chefe civil e o chefe militar. O pessoal era muito granfino, não é verdade? O pessoal era granfino. Hoje tem simplicidade. E é por isso que nós vemos aí esses grandes resultados. Então, mas é para enaltecer, sabe, secretário, enaltecer o seu trabalho, o trabalho de vossa excelência, de toda a sua equipe, o doutor Joaquim no comando da civil, junto ali com o doutor Nabac, com o pessoal da Rural, o Zé Luiz, o doutor Rafael, aquela equipe toda ali, fantástico. E também os militares de nossa região. Ou seja, antes do governo Zema se tinha algo que eu fazia quase toda semana, era reclamações de problemas sérios, de roubos de caminhonete, era demais da conta, roubo de café. Os problemas, a quantidade de bancos que foram, só em Jacuí, foram umas quatro vezes Nova Resende, umas três vezes, Conceição Aparecida, e, nos dois anos, João, deve ter sido umas dez vezes Conceição Aparecida. Excelência me concede uma parte? Eu e o deputado Sargento Rodrigues fomos a, como é que chama a cidade? Rodrigues, que o Cabo tinha morrido. Elicínia. Elicínia. A mãe do Cabo aparece na reunião, o deputado Rodrigues presidindo, e fala, meu filho, sou de casa, e falou que o colete dele estava vencido há quantos anos, Rodrigues? Os números eram com o Rodrigues. Ah, tinha mais de três anos. Mais de três anos com o colete vencido e ele morre na lotérica. Eu lembro daqui. Desse jeito. Sem contar a Santa Margarida, não é, Rodrigues? Também, feliz lembrando, nós fomos lá, não é? Fica tranquilo, Rodrigues, nós vamos chegar lá. Obrigado, obrigado, presidente, obrigado. São Sebastião do Paraíso, só para encerrar. Para concluir. São Sebastião do Paraíso, secretário, teve um ano lá que morreu assassinado, 25 pessoas. Cidade 78 mil, 80 mil. Ou seja, fora os que desapareceram, que ninguém sabe para onde foram parar. Hoje, não. Hoje, hoje tem, hoje a turma tem, como se diz, tem suor, o pessoal honra suas fardas, os civis buscam a investigação e tem descoberto muitos crimes. Enfim, hoje eu posso falar para o senhor que quando a gente encaminha os pedidos são normais, tranquilos, e hoje realmente há um reconhecimento geral. Então, é mais para cumprimentar o meu importantíssimo trabalho. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Secretário. Tranquilo? Sim, só lembrando, a última coisa também, que não só a valorização que nós queremos nascer justo, não só com a nossa tropa dos policiais penais, mas também a gente tem um projeto bom e grande agora para os administrativos também, que eles merecem também a nossa atenção, então, como um todo. Então, a segurança, ela vai ser pensada sempre como um todo. É só isso. Obrigado. Obrigado. Secretário, nós passaremos agora a votação de requerimentos. São inúmeros requerimentos, Polícia Civil e Sejuspe. Caso o senhor queira se ausentar, até porque o senhor está aí com todo o staff, não sei se é o caso do Rodrigo, o Rodrigo não tem problema, não, mas tem as digníssimas assessoras, a doutora Patrícia Costa Mello, Flávia Santana do Santos, Natália Bertu. Natália Bertu é quem? Natália Bertu. O que é que eu estou identificando mesmo é só a Patrícia. Bárbara. A Bárbara, Ana Luíza. Porque as meninas não precisam almoçar, não é, secretário? Os marmanjos não precisam se preocupar, não. Mas as meninas a gente tem que se preocupar. Então, caso o senhor queira ausentar, nós votaremos os requerimentos. Então, aqui, fazemos uma leitura rápida. Estão suspensos os trabalhos para a saída do secretário. Assim que os requerimentos forem lidos, nós solicitamos o deputado Bruno Engler, a deputada Cereza Viola, o deputado João Leite, que também possam assinar os requerimentos conjunto. O primeiro requerimento seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais informações consubstanciadas na apresentação de planejamento do cronograma para a recomposição do efetivo. O segundo requerimento seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedir de informações consubstanciadas em relatório contendo o nome do montão dos recursos financeiros investidos para a realização, investimentos realizados pelo governo do Estado. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, Secretaria de Fazenda e Polícia Civil, pedir de providência para que sejam destinados recursos de investimentos suficientes para a política estadual de segurança pública. Seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedir de providência para que sejam priorizadas as ações e iniciativas destinadas à integração das forças de segurança pública. Seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedir de providência para que a pasta cumpra a Lei 23.753, do qual dispõe sobre o registro de dados de armas de fogo e munições. Seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedir de providência para que cumpra a Lei 23.754, 754 de 2021, que altera a Lei 13.772, que dispõe sobre o registro de divulgação de dados relativos à violência e à criminalidade do Estado. Também encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais pedir de providência para que a pasta cumpra a Lei 23.871, que altera a Lei 13.772, que dispõe sobre o registro de divulgação relativos à violência e à criminalidade do Estado no tocante à publicização e divulgação anual para consulta, bem como envio ao Ministério Público que a Comissão de Segurança. Seja encaminhado à Polícia Civil pedir de providência para que envia desforço a fim que seja integralmente cumprido o compromisso firmado pelo Poder Executivo no tocante à recomposição das perdas inflacionárias dos integrantes das Forças de Segurança Pública. Está vendo, João? Tudo suave. Pedir de providência. Seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais pedir de providência para intensificar as ações no âmbito do Cinturão de Segurança Pública que envolve os 135 municípios. Seja realizada audiência pública, também já está aprovada, mas apenas aqui fazendo a correção, bem como a cobrança já está aprovada, o requerimento, a realização está marcada para dia 17, apenas fazendo um reparo aqui, para que tanto requer que seja a participação do diretor-geral do IPSM, Coronel Vinícius Rodrigues de Oliveira, na forma do artigo 100, inciso 7, oitavo do regimento interno. Também atendimento à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, seja a... Esse requerimento já está aprovado, João, é só complemento. Sejuspe, a Secretaria de Atendimento Socioeducativo, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Suaz, pedido de providência para que sejam realizadas as devidas avaliações de desempenho do servidor Adilson Mota. Está vendo? Pedido de providência. Seja encaminhado ao governador do Estado e aos membros da COFIM, pedido de providência para que determine a imediata restituição dos valores ilegalmente descontados policiais, militares, ativos e inativos e pensionistas, ativos de contribuição, bem como a interrupção dos descontos citados percentuais, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em dois acordos. Seja encaminhado aos membros do Comitê de Orçamento e Finanças, responsável pelas políticas orçamentárias, financeiras e patrimonial do Poder Executivo, pedido de providência para que o orçamento do IPSM seja ajustado com urgência, de forma que as despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica sejam processadas, evitando que os policiais e bombeiros militares e seus dependentes tenham seus atendimentos, convênios, exames e demais procedimentos interrompidos. O Samir já leva até uma cópia, viu, João? Seja encaminhado ao governador do Estado e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providência para ajustar de imediato o orçamento previsto para 2021 para o Instituto de Previdência e Servidores Militares. Seja encaminhado ao governador do Estado e aos membros da COFIM pedido de providência para que determine imediato repasse a contribuição patronal do IPSM, tendo em vista os acórdãos e com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Cadê os outros requerimentos? Dando continuidade à leitura, seja encaminhado ao titular da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança por pedido de informações consubstanciadas no programa de recomposição dos quadros de efetivo. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de providência para que em caráter prioritário sejam recompostos os atuais quadros de efetivo da Polícia Penal e dos agentes sócios educativos. Seja encaminhado ao titular da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de informações em relatório contendo o montão dos recursos financeiros e investimentos realizados pelo Governo do Estado. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública planejamento de gestão pedido de providência para que sejam destinados recursos financeiros de investimento suficiente para a política de segurança pública do Estado especialmente sistema prisional e sócios educativos. como assim? Como assim? Do que? Encaminhar? Não, não. Seja encaminhado não, sim, ué. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de providência para que cumpra a lei 23.753. Seja encaminhado ao titular da Secretaria de Estado de Justiça pedido de providência pedido de informações em cerca do Estado da criação do banco de dados com informações relativas a armas de fogo e munições. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de providência para que a pasta cumpra a lei 23.754. Seja encaminhado ao titular da Secretaria de Justiça e Segurança Pública pedido de informações ações em cerca do status de implementação a qual altera a lei 3772 lei de autoria do deputado João Leite seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de providência para que sejam priorizadas as ações e iniciativas destinadas à integração das Forças de Segurança Pública seja encaminhado ao titular da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de consubstanciado em relatório contendo de forma iniciativas efetivas concretas para integrar as Forças de Segurança Pública já está aqui o requerimento seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de providência para que cumpra a lei 23871 de 2021 também pedido informações acerca do status de implementação da lei 23871 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de providência para que envia esforço no sentido possível que seja integralmente cumprido o compromisso firmado pelo governador pelo Poder Executivo no tocante à recomposição das perdas inflacionárias seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública pedido de providência para que seja desforçado para os policiais penais auxílio e alimentação de autoria de deputado Alegrilo seja encaminhado à Secretaria de Justiça de Estado de Governo e à Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão pedido de providência para que os recursos resultantes da alimento parlamentar impositivo e individual de autoria de deputado Alegrilo destinado à aquisição de viaturas para a Secretaria de Justiça e Segurança Pública também de autoria de deputado Alegrilo da Secretaria de Justiça Passa-se a terceira fase do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação e proposições da comissão conforme já requerimentos lidos O que é isso? Não, não é todo mundo Para mim é membro do Em votação Não li não Eu não li Em votação os requerimentos de cada um por sua vez Os senhores deputados que aprovam permaneçam com o segundo Aprovado Pedindo o indiciamento do governador por improbidade administrativa Coisa simples E aí? Você acha que eu vou dar pernada no jogo? Vai assinar comigo? Tudo Menos esse aqui Não Não, esse aqui eu Isso eu vou fazer por ofício Processo de improbidade administrativa Determino a lavatura da ata Encerro os nossos trabalhos Muito obrigado Deputado Bruno Engler Deputado Celis da Viola Deputado João Leite Que aqui nos auxiliares Caralho ganhou Parabéns vice-campeão Entrando